Senhoras e senhores, mais uma vez, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA Distrito Federal. Estamos iniciando o Seminário de Assistência Técnica em Habitação e Interesse Social. No Brasil, mais de 85% da população constrói ou reforma suas casas sem qualquer ajuda de arquitetos ou engenheiros. Profissionais legalmente habilitados para realizar projetos e obras. O resultado é a péssima qualidade das construções que se observa na periferia de todas as grandes cidades do país, causando problemas de saúde e piorando a qualidade de vida da população. Responder a esse imenso desafio é o objetivo do Seminário de Assistência Técnica em Habitação Social, a ser promovido pelo CAO-BR e pelo Conferno, dia 15 de agosto, portanto, na data de hoje. O evento vai discutir propostas para o modelo nacional de assistência técnica em habitação social para ser aplicado em 200 cidades brasileiras, de acordo com a Lei nº 11.888, de 2008. O objetivo é que o Governo Federal financie materiais de construção e os serviços de projeto e acompanhamento de obras por meio do programa Cartão Reforma, realizado pelo Ministério das Cidades. O programa fornece materiais de construção e assistência técnica especializada para familiares que desejam construir ou reformar sua moradia. As famílias com renda mensal de até 1.800 reais recebem crédito de até 7.500 reais para compra de materiais de construção em lojas cadastradas junto ao Ministério das Cidades. Não vale para contratação de mão de obra. São déficits de inadequação, como a ausência de banheiros, construção de quartos, telhados, conclusão elétrica e hidráulica e de revestimento de parede. E estamos vendo a inclusão de construções de alvenaria dentro de valores a serem definidos por meio de portaria interministerial, mas no limite de até 5 mil reais. Afirma a arquiteta Marina de Oliveira, do Ministério das Cidades. As prefeituras que adotarem o programa podem receber até 15% do valor total de materiais de assistência técnica, mas a experiência realizada até agora tem apresentado alguns problemas. Por isso, o CalBR e o CONFEA resolveram reunir arquitetos e engenheiros para debater soluções. E aqui estamos. Sendo assim, senhoras e senhores, vamos compor a mesa de honra convidando as seguintes autoridades. Convidamos a senhora, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREADF, anfitriã do evento, engenheira civil, Maria de Fátima Coa. Bom dia, presidente. Convidamos o excelentíssimo senhor secretário executivo do Ministério das Cidades, Silvani Alves Pereira, neste ato representando o excelentíssimo senhor ministro Alexandre Baldi. Convidamos o senhor presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o arquiteto e urbanista Luciano Guimarães. Convidamos neste ato representando o presidente do CONFEA, Engenheiro Civil, Joel Krieger, o vice-presidente do CONFEA, o Engenheiro Eletricista, Edson Alves Delgado. Convidamos o senhor coordenador do Colégio de Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo, SEAL, o arquiteto e Urbanista, Nivaldo de Andrade. E convidamos o senhor coordenador do Colégio de Presidentes e Presidentes do CRE no Estado de Goiás, o Engenheiro Agrônomo, Francisco Antônio Almeida. Senhoras e senhores, registramos a presença dos conselheiros federais, do Conselho Federal de Engenharia, dos conselheiros federais do CAU-BR, dos presidentes de CREAS, dos presidentes dos CAU-Estaduais, de engenheiros, arquitetos e urbanistas, de estudantes de arquitetura e urbanismo da UNB, a todos o nosso muito obrigado pela presença, e de estudantes de engenharia da UNB, a todos também, o nosso muito obrigado pela presença. Os professores que trouxeram seus alunos, o nosso, mais uma vez, muito obrigado pela dedicação e a consideração que os senhores tiveram pelo nosso trabalho, e as professoras também. Nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento passamos a palavra à senhora presidente da CREA Distrito Federal, e anfitriã do evento, a engenheira civil, Fátima Kó. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do secretário-executivo, Silvani, na qual, em nome de quem, eu cumprimento todos os componentes. E, de verdade, eu estou fazendo essa abertura para falar da nossa satisfação, dessa casa estar recebendo todos os senhores e senhoras para estar discutindo exatamente esse tema de assistência técnica em habitações de interesse social. Eu falo muito, porque essa união que nós estamos agora conseguindo com que as nossas profissões, engenheiros e arquitetos, realmente enxerguem a questão da sociedade, que vejam essa questão da assistência técnica, não, e, pura e simplesmente, eu tenho certeza que hoje o foco é esse. Aqui ninguém está muito preocupado, se tem, isso vai ser uma consequência, com que tem um emprego. Nós aqui estamos nos reunindo para que realmente a nossa responsabilidade sobre a questão das residências de interesse social. Eu falo muito, na época da nossa lei 5.194, eu falo na época, porque também fazia parte, essa lei 5.194, hoje, ela, quando foi publicada, era para os engenheiros, arquitetos e agrônomos. Hoje, os arquitetos, a partir de 2012, não fazem mais parte do sistema com fé e a creia. Mas está lá no artigo 1º, dessa lei 5.194, que as nossas profissões são caracterizadas por realizações de interesse social e humana. Então, muitas das vezes, nossas instituições, os CREAs, os CAUSA agora, são vistos muito num papel, pura e simplesmente, de fiscalização. E eu fico muito feliz de que, nesse momento, essa casa esteja recebendo vocês para que a gente realmente discuta essa questão de habitação de interesses, assistência de interesse em habitação de interesse social. Eu já tive a oportunidade, não sei se aos 15 ou um pouco mais tempo atrás, de participar de um seminário que discutia a questão de habitação de interesse social, um auditório com quase mil pessoas, e, por acaso, tinha eu lá sentada no público, porque era diretora de obra da Secretaria de Habitação do DF, e tinha a mesa, a secretária de Estado, que era uma arquiteta. Então, mas sem nem mais nenhuma participação dos nossos colegas, como se a questão fosse só social e não técnica. Então, é nesse sentido que eu não vou antecipar os assuntos dos quais nós vamos estar discutindo, mas digo assim, que esse é o momento, talvez, a semente, para que realmente nós, da área da engenharia e da arquitetura, através de nossas entidades, exerçamos aí esse papel fundamental, nos tornemos cada vez mais necessários e fundamentais para dar um bem-estar à sociedade carente. Eu acho que nós ainda é vistos, talvez, não tão necessários, não tão fundamentais, e pensamos até que é mais caro, e, muitas das vezes, ao contrário. A pessoa começa a construir sem nenhum critério, sem nenhuma... de uma maneira correta, vai passar a vida toda incomodada com aquela construção, uma reforma atrás de outra reforma. Então, é isso que eu acho que nós temos que ser proativos. E eu entendo que, nesse momento, nós estamos agindo assim, com proatividade, ocupando esses espaços, que, muitas das vezes, são ocupados por outras profissões que não os arquitetos e os engenheiros. Então, sejam bem-vindos. E, mais uma vez, falo da minha felicidade de estar aqui recebendo vocês, para que nós possamos estar discutindo. e tenho certeza que vai ser bastante exitoso esse nosso evento. Muito obrigada. Obrigado, presidente Fátima. O nosso muito obrigado à senhora presidente do CREADF, engenheira civil Fátima Cor, que nos recebe no seu CREA. Com a palavra, o seu coordenador do Colégio de Presidentes e presidente do CREA no Estado de Goiás, o engenheiro agrônomo Francisco Antônio Almeida. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o secretário Silvani e desejar um abraço ao nosso ministro, que se conta viajando, que é o goiano também, e que tem desenvolvido um excelente trabalho à frente desse ministério. que, em nome da mesa, cumprimento a Fátima Cor, nossa presidente do CREA que deve. No CREA Goiás, há mais de 10 anos, nós lançamos um programa Casa Própria. Esse programa ainda não tinha sido lançado o programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa Casa Própria tinha o objetivo de dar essa assistência técnica, oferecendo não só a presença do profissional, mas projetos completos de residências de até 70 metros quadrados. Contratamos arquitetos, contratamos engenheiros, e dentro desses projetos, além de ter a parte de arquitetura, a parte de hidráulica, a parte de hidráulica sanitária, a parte de ligação com as concessionárias de energia, tudo completo, além disso, nós, quantitativamente, cada projeto tem um orçamento quantitativo daquilo que foi gasto. fizemos convênios com várias prefeituras, milhares de caras foram construídas baseadas nesses projetos, com assistência técnica, porque ainda não tinha esse programa Minha Casa Minha Vida, e depois veio o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida tinha a questão de loteamento, tinha ter lote, toda estrutura, regularização na caixa, porque não saía financiamento, e esse programa esvaziou um pouco, mas continuou atendendo uma parte carente da população, que é o construtor Fomiguinha, aquele que só constrói fim de semana com a ajuda dos familiares, aquele que constrói no lote do pai, constrói no lote do irmão, ou constrói no lote que foi ganhado pela prefeitura, que talvez até exatamente não tenha sido regularizado, ou seja, não tinha direito a acesso aos financiamentos do Estado. A obrigação Sineco Anon, ter um profissional para dar assistência técnica, ou arquiteto, ou engenheiro. Esse programa voltou, no ano passado, a ser implementado, devido às dificuldades financeiras dos municípios de terem questão de área para oferecerem para o financiamento, e estamos aumentando demais o número de convênios, principalmente para as prefeituras de baixa renda. Graças a Deus, é muito interessante, que eu acho que quem conhece a realidade do Brasil, os presidentes de crédito estão aí presentes, a maioria dos municípios não tem condições de pagar financeiramente um arquiteto ou um engenheiro. Mas como consultor tem, e nós estamos aí através da consultoria, e esse programa está avançado, e nós vamos apresentar à tarde aqui as mudanças envolvendo a universidade também, as faculdades de engenharia e arquitetura, no sentido de que os seus escritórios modelos possam participar como estagiário na execução desse programa. Então, eu sei que a verba, eu estava até conversando com o secretário hoje aqui, a verba é 5 mil, é pouca, mas nós podemos pegar o bolão e aumentar de 5 para 15 quem vai construir. Aí você constrói, pelo menos você tampa a casa, dá para entrar lá dentro, faz a cobertura da casa e dá para entrar lá dentro. Então, secretário, eu gostaria depois que as assessoristas estivessem presentes aqui, nós vamos apresentar à tarde essa sugestão, no sentido que nós vamos contribuir para que efetivamente o formiguinha, aquele que é desassetido pelo Estado, aquele que não tem condições de apresentar a documentação, possa ser contemplado com o nosso programa aí da Casa Prova para todo o Brasil. Obrigado. Obrigado, presidente Francisco. Sua anotação. Nosso muito obrigado ao seu coordenador do Colégio de Presidentes, o engenheiro agrônomo Francisco Antônio Almeida, presidente do Grego EAS. Vamos ouvir a palavra do seu coordenador do Colégio de Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo, Cial, o arquiteto e urbanista Nivaldo de Andrade. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa na pessoa do secretário-executivo do Ministério da Cidade, Silvani Pereira, da presidente do Crédito Federal, nossa fitriã, Fátima Kó, e do presidente do CalBR, Luciano Guimarães. Saudar a plateia na pessoa do conselheiro operário vitalício do IAB, Gilson Paranhas, que vai fazer uma palestra daqui a pouco, como presidente da CODAB, da Companhia de Habitação do Instituto Federal, e dizer que é uma satisfação muito grande para as entidades de arquitetura esse evento por dois motivos. O primeiro, por estarmos trabalhando juntos, engenheiros e arquitetos, no momento em que o Brasil passa por uma divisão em que quem pensa divergentemente ou quem tem alguma diferença não consegue dialogar, que nós estejamos realizando juntos esse evento é absolutamente fundamental e mostra a importância do diálogo entre arquitetos e engenheiros. Então, isso me parece um passo fundamental. E a segunda questão é o tema. O senso do Cal demonstra que nós trabalhamos, arquitetos, e eu entendo que na engenharia não deve ser muito diferente, para uma parcela muito pequena da população brasileira, e que é preciso a gente recolocar o papel dos arquitetos e engenheiros frente à sociedade, o seu papel social. O IAB, quando organizou o primeiro congresso do Brasil de Arquitetos, em 1945, o tema foi o papel social do arquiteto. E esse continua sendo um tema que está em pauta e que nós precisamos aprofundar nas nossas ações cotidianas. Nesse papel, os conselhos e as entidades têm uma função fundamental, de desenvolver a dimensão social da arquitetura, de valorizar a assistência técnica, com a possibilidade de qualificarmos a vida da maior parte da população brasileira. Então, nesse sentido, parabéns ao CREA, ao CONFIA e ao CAL, pela organização desse evento. Obrigado. Nosso muito obrigado ao seu coordenador do Colégio de Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo, o Cial, o arquiteto e urbanista Nivaldo de Andrade. Passamos a palavra ao senhor vice-presidente do CONFIA e Engenharia Eletricista, Edson Alves Delgado, neste ato representando o presidente Engenharia Civil, Joel Krieger. Gostaria de iniciar minha fala cumprimentando a nossa anfitriã, Fátima Kó, pela recepção de um evento de tamanha relevância. Não diria nem para o CREA, nem para o CONFIA, nem para o CAL, e nem para o Ministério das Cidades. Uma política pública brasileira. Isso é fundamental e importante. Cumprimentar o secretário Silvani, aqui representando o nosso ministro. Saudar o nosso companheiro Francisco, presidente do CREA Goiás, também presidente do Colégio de Presidentes. Em seu nome, Chico, cumprimentar todos os presidentes de CREA aqui presentes. Cumprimentar o nosso amigo do IAB, representando, também representa aqui, as instituições de classe do CAL. Cumprimentar nosso amigo Luciano, presidente do CAL, que tivemos a grata satisfação de participarmos, no ano passado, na Comissão Temática de Harmonização Interconselho, onde penso que avançamos bastante nessa relação de profissões. Cumprimentar o nosso amigo conselheiro Zerison, conselheiro do mérito do CONFIA, que vai ter uma missão árdua semana que vem, que é fazer o mérito na nossa CREA. Em seu nome, Zerison, cumprimentar todos os conselheiros federais do CONFIA presentes nesse evento. Senhoras e senhores, eu gostaria, antes de fazer uma contextualização final, fazer aqui um breve entendimento de política pública, se os senhores me permitirem, vou fazer uma leitura breve de um texto. Política pública são ações positivas do Estado. Política pública são programas de ação governamental, visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. A política pública é concebida como um conjunto de ações desencadeadas pelo Estado, no caso, o brasileiro, nas escalas federal, estadual e municipal, com vistas ao atendimento e a determinados setores da sociedade civil. Elas podem ser desenvolvidas em parcerias com organizações não governamentais e também com a iniciativa privada. Tradicionalmente, são compostas por quatro elementos centrais. Dependem do envolvimento do governo, da percepção de um problema, da definição de um objetivo e da configuração de um processo de ação. E aqui, em minhas palavras, eu digo que essas políticas públicas de interesses sociais, elas não podem estar, secretário, dissociadas de uma política macro de governo. Ou seja, não seja nem política de governo, é política de Estado, que se estabeleçam políticas públicas permanentes, para que a gente possa evitar a contaminação dessas ações de políticas de interesse social com situações eleitoreiras. Eu tenho certeza, e tenho plena certeza, que isso não é objeto, nem está acontecendo nesse momento, e nem irá acontecer, que o Brasil está mudando. O Brasil, a partir do momento que essas políticas de interesse social, elas façam parte de políticas públicas, de nação, de Estado, com certeza, as questões sociais, elas serão, com certeza, bastante diminuídas, as diferenças sociais no nosso país. E, neste contexto, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia estará sempre aliado e parceiro, pois a função fundamental do sistema confia, creia, mútua, além de regulamentar as nossas profissões, é dar garantias de proteção e segurança à sociedade, quando da utilização de quaisquer obras e serviços oferecidos por todas as modalidades das nossas profissões, e nas aplicações de políticas públicas, inclusive as de interesse social. Esta é a minha fala, senhores. Muito obrigado. Tenham um bom seminário. Obrigado. Obrigado. Agradecemos as palavras do senhor vice-presidente do Confeia, engenheiro eletricista Edson Alves Delgado. Anunciamos a palavra do senhor presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o arquiteto e urbanista Luciano Guimarães. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o secretário Silvani Pereira, representando o ministro das Cidades. Cumprimentar o Edson Delgado, vice-presidente do Confeia, nosso parceiro na Comissão de Harmonização do ano passado, já citado aqui por ele. Cumprimentar a Fátima Kó, presidente do CREADF, pessoa com quem eu fiz amizade muito sincera quando fomos presidentes, ela aqui no DF, ainda no século passado, e eu no Ceará. E quero cumprimentar a todas as entidades, na pessoa do presidente Nivaldo, que é presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, nossa entidade centenária quase, e coordenador do Colégio de Entidades do CalBR. Colegas arquitetos, arquitetas, urbanistas, engenheiros e engenheiros, o Seminário de Assistência Técnica em Habitação Social, que se inicia nesse momento, tem tamanha importância, que eu ouso dizer que estamos fazendo história. Vários fatores me levam a essa visão. Primeiro, é a satisfação da realização conjunta e harmoniosa, pelo CalBR e pelo CONFER, de um seminário dessa envergadura. O outro fator é a ousadia do que nos propomos. No Brasil, mais de 85% da população constrói ou reforma suas casas sem qualquer ajuda de arquitetos ou engenheiros, profissionais legalmente habilitados, para realizar projetos e obras. Em consequência, temos a péssima qualidade das construções que se observa nas periferias de todas as grandes cidades do país, causando problemas de saúde e piorando a qualidade de vida da população. Um dos resultados esperados desse nosso encontro são propostas para um modelo nacional da assistência técnica em habitação social, nos moldes da Lei nº 11.888, barra 2008, para ser aplicado pelo Ministério das Cidades, em 200 cidades brasileiras. Uma meta ousada, como disse, ainda que pequena, diante da realidade habitacional da população de baixa renda no país. Não estamos falando apenas da demanda reprimida de novas moradias. Há outros aspectos a considerar, como as inadequações das construções existentes em termos de segurança, insalubridade e luminosidade, entre outros aspectos. O terceiro fator é o que nos motivou. O seminário comemora o aniversário de 10 anos da Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, sancionada no final de 2008. A lei assegura o direito das famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social como parte integrante do direito social à moradia. A proposta da lei foi apresentada na Câmara pela primeira vez pelo arquiteto urbanista Clóvis e o Greenfield, em 2002. É importante que se faça esse registro histórico para avaliarmos o significado desta lei está fazendo 10 anos com baixa motivação para que os gestores públicos e o próprio Ministério da Cidade adotem-a como política de Estado. Como eu vinha dizendo, o Clóvis e o Greenfield, em 2002, quando foi deputado federal, baseado em trabalho pioneiro que realizou na década de 70 em Porto Alegre, o Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica que uniu esforços da Prefeitura e Sindicato dos Arquitetos Gaúchos. Quatro anos depois, na legislatura seguinte, seu colega, também arquiteto e urbanista, Zezé Ribeiro, da Bahia, e também deputado, reapresentou o projeto que depois virou a Lei nº 11.888, de 2008. O objetivo da lei não é apenas produzir unidades habitacionais, mas sim produzir cidades melhores através da habitação. Desde 2017, o CAL tem destinado 2% de sua arrecadação a projetos desse tipo, com o objetivo de universalizar o acesso aos serviços da arquitetura e urbanismo. Além disso, a moradia social tem sido objeto de programas institucionais do Conselho e vasta divulgação de exemplos bem-sucedidos. Faremos história, todos aqui reunidos, qualquer que seja a área do conhecimento, mostrando que somos capazes de desenvolver moradias dignas e de qualidade para as famílias de baixa renda, superando a adversidade de orçamento e a apatia dos políticos. Faremos histórias, nos unindo para que a assistência técnica para a habitação de interesse social seja mais do que uma lei, seja uma política de Estado, como já falei. O direito à cidade e sua gestão democrática são pautas históricas e permanentes dos arquitetos e urbanistas. Desde a década de 70, conduzidas pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, com o apoio das demais entidades do setor, este seminário é um importante marco nessa caminhada. Vamos ao trabalho. Acreditamos no sucesso. Obrigado. Temos o prazer de registrar a presença aqui conosco nesta manhã do senhor Bolivar Pego, coordenador de estudos e desenvolvimento urbano do IPEA, da Diretoria de Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais. A senhora Carla França, analista técnica da Confederação Nacional dos Municípios, área de habitação, e da arquiteta Marcela Ciscão, secretária municipal de habitação da Prefeitura de Limeira. senhoras e senhores, nesse momento, ouviremos a palavra do excelentíssimo senhor secretário Silvani Alves Pereira, secretário executivo do Ministério das Cidades. Bom dia a todos. Registrar que o ministro Baldi, ele estaria aqui hoje, ele foi convidado pelo presidente Temer a acompanhá-lo em uma viagem internacional, e esse é o motivo de representá-lo neste momento. ele tem aí um carinho e um apreço muito grande pelo tema, acredita que o enfrentamento não é só quantitativo, ele é também qualitativo, e passa por uma avaliação e por ações que não serão conduzidas ou não terão sucesso se for apenas uma entidade ou um único ente. Passa por uma mobilização de entidades de classe, de governos, seja federal, estaduais e municipais, sociedade. Então, deixar aqui, Fátima, o abraço do ministro e o reconhecimento dele e a importância desse debate. Cumprimentar a presidente do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Fátima Kó, o senhor Luciano Guimarães, que é presidente do CAU-BR, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o engenheiro eletricista Edson Delgado, vice-presidente do Confeia, a colega de trabalho Mirna Kinderé, arquiteta, urbanista, diretora do Departamento de Melhoria Habitacional do Ministério das Cidades, o senhor Francisco Antônio de Almeida, engenheiro agrônomo e coordenador do Colégio de Presidentes do CREA, no estado de Goiás, o senhor Nivaldo Andrade, coordenador do Colégio de Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo, Cial, presidente de CREA, que prestigiam esse evento, conselheiros federais do CREA, Confeia, CAU, enfim, Cristiane Gui, Gui Nâncio, é isso? Professora de Arquitetura e Urbanismo da UNB, estudante de Arquitetura, que prestigiam esse evento. É importante a gente registrar a origem, como começou a questão habitacional, o enfrentamento, o desafio que nós temos hoje. Isso ainda no século XIX, a cidade de São Paulo, ela tinha aí menos de 50 mil habitantes na última década. E passou por um crescimento populacional da ordem, talvez, em mais de 400% nos últimos 10 anos do século XIX. Nenhum governo, naquela época, conseguiria, talvez, enfrentar e fazer com que as ações públicas de saneamento, de infraestrutura, permitissem que esse crescimento fosse ordenado. No início da década, e com os cortiços, nós passamos também por um crescimento exponencial, e aí nós só somos São Paulo, Rio de Janeiro e várias outras regiões, questão da imigração que ocorreu para o nosso país, desenvolvimento industrial, crise na área rural, no café, que fez com que as cidades crescessem desordenadamente. Com isso, nós tivemos ocupação de encostas, de várzeas, áreas não apropriadas ou adequadas ou preparadas para a construção. E tal resultado hoje que nós temos aí, não conhece as favelas, e é difícil situação de você reurbanizá-las ou trazer para esse local uma moradia digna. Nem sempre quando você ocupa um terreno de forma irregular, você faz o planejamento adequado para produzir uma habitação naquele local, ou você usa de assistência técnica. Até porque a pressa para que você não tenha o terreno ou uma ação de reintegração de posse, faz com que você produza a sua unidade de forma célere para garantir ali a sua posse. E a partir daí você começa a filha casa ou o filho e você vai aumentando aquela ocupação, passando a ter duas, três, quatro famílias na mesma unidade habitacional. Então, o nosso desafio é enorme. E não é só do déficit quantitativo, o déficit qualitativo que nós precisamos enfrentar. O cartão reforma, que é uma ação de governo que visa mitigar parte desse problema, não produziu o resultado que se esperava no primeiro ano. Nós estamos discutindo com a Caixa para reformular o produto e fazer com que ele chegue até o município. E para isso nós temos que descobrir onde é que estão as dificuldades e por que que ele não foi implementado da forma que se imaginava. A nossa expectativa é que nesse exercício 2018 nós consigamos fazer com que o recurso que está empenhado, está reservado chegue até a população. Nós temos aí hoje com relação ao déficit quantitativo o presidente Fátima, eu acho que é para comemorar, são mais de 5 milhões de unidades habitacionais produzidas no Minha Casa Minha Vida com mais de 4 milhões já entregues. Mas nós não podemos esquecer de discutir a habitação do futuro e o Ministério das Cidades tem feito esse debate porque nós temos aí, foi lançado um livro recentemente apoiado pela Secretaria Nacional de Habitação, uma mudança demográfica, uma mudança na natalidade, ou seja, hoje não se tem mais famílias com o número de pessoas que tinham no passado. O déficit habitacional, ele está sendo alterado, a demanda que nós temos no futuro não é mais para unidades que tenha a configuração que tínhamos há 10, 15 anos. além disso, nós temos unidades desocupadas, ou seja, centros urbanos consolidados com toda a infraestrutura e que pode contribuir nesse déficit, principalmente quando a gente fala de um déficit de unidade habitacional de pequeno porte. Então, acho que esse debate hoje de apoio à habitação de interesse social, onde o governo federal, através da lei 8.888, de dezembro de 2008, assegurou esse direito, eu acho que ele é extremamente importante, como foi colocado aqui por alguém que me antecedeu, a lei por si só não assegurou a efetividade ou a solução do problema. Aí, discutindo aqui com o Francisco, nem sempre, a legislação é importante, mas ela por si só não é condição de sucesso. Para isso, nós temos que ter esse debate, eu acho que é importante destacar que esse evento pode trazer ideias ou sugestões para que aprimore o cartão reforma ou apoio à assistência técnica. Um dos presentes aqui comentou da redução do custo da assistência técnica, do apoio técnico para que você tenha um profissional apoiando essa família. Então, se a gente não descobrir as causas, por exemplo, por que hoje alguém não procura um arquiteto ou um engenheiro para conduzir o seu processo? de uma forma bem transparente, a União não tem recurso e dificilmente terá para apoiar 100% das ações de apoio à habitação de interesse social. Nós temos que ter os estados, nós temos que ter os municípios e a sociedade civil. E muito bem colocado aqui, hoje, o percentual de famílias que utilizam do apoio técnico para produzir as suas habitações é mínimo. Então, assim, eu acho que esse debate pode esclarecer e nos ajudar a entender esse problema e sociedade civil, entidade de classe junto com o governo contribuir para que a população, sim, seja maior beneficiada do que se propôs na Lei 8.888, lá em 2008 ainda. Finalmente, agradecer aqui a presença, a oportunidade de me dirigir aos senhores, desejar que esse dia seja um dia de debate e que a população brasileira carente possa comemorar os resultados que saírem deste seminário. Um abraço a todos e um bom dia. Nosso muito obrigado ao excelentíssimo senhor secretário executivo do Ministério das Cidades, Silvanir Alves Pereira. Neste momento, nós convidamos as autoridades a ocuparem as primeiras filhas do auditório para que possamos, em seguida, darmos prosseguimento ao seminário. Nosso muito obrigado a todos e recebam mais uma vez os aplausos do público presente. Obrigado. 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 senhoras e senhores, vocês receberam a programação do evento, esse folder. Esse folder seria interessante todos acompanharem por ele a programação do nosso evento. Está ok? Bem, nós tivemos agora a mesa de abertura e passamos imediatamente para o item assistência técnica em habitação de interesse social e os programas governamentais em habitação. Para falar sobre esse assunto, convidamos a arquiteta urbanista Mirna Kinderé Belmiro Chaves, diretora do Departamento de Melhoria Habitacional do Ministério das Cidades. Tenho o PowerPoint da diretora, por gentileza, providencie o PowerPoint da diretora enquanto eu faço a leitura do mini currículo. Mirna Kinderé é graduada em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília, UNB, pós-graduada em gestão de programas e projetos sociais pela Escola Nacional de Administração Pública, pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e em planejamento e gestão territorial pelo projeto EuroBrasil. Ocupante do cargo efetivo de arquiteta do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão desde 1986, ocupando os cargos de assessora, coordenadora, gerente e diretora nas áreas de habitação e desenvolvimento urbano. Mirna atuou nos últimos anos na direção do Programa de Urbanização de Assentamentos Precários do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, no programa Minha Casa, Minha Vida. arquiteta Mirna Kinderé, nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite, um bom dia, uma boa palestra para a senhora. Bom dia a todos e todas, para o Ministério das Cidades é um privilégio poder participar. som, por gentileza, som, por gentileza, aumenta o som da arquiteta. Pode falar. Bom dia a todos e todas, é um privilégio para o Ministério das Cidades poder participar desse seminário. A minha missão aqui é retratar um pouco a história do que o Ministério viveu em relação ao tema da assistência técnica, até para além da Lei 11.888, a gente já tem marcos mais antigos que tratam da questão da assistência técnica para a população de baixa renda. E o Ministério teve algumas iniciativas ao longo da sua trajetória e a gente tem críticas e avaliações e desafios muito grandes ainda a serem superados. Então, assim, começando ali pelo nosso Estatuto da Cidade, que é uma lei muito conhecida do nosso público aqui, arquitetos e engenheiros, a Lei 10.257, ela é de 2001 e ela já fala do tema da assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades de baixa renda. A lei que instituiu o Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social e o Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social, que foi editado em 2005, a Lei 11.124, ela também traz a questão da assistência técnica gratuita com recursos do fundo para essas populações de baixa renda. Em 2008, a própria edição da Lei 11.888, que trata especificamente do tema da assistência técnica como um serviço a ser prestado pelo poder público a famílias de baixa renda. e o próprio programa Minha Casa Minha Vida, que também trata o tema da assistência técnica tangencialmente, não nos mesmos termos da Lei 11.888, mas o Minha Casa Minha Vida inclui na composição do investimento das ações de produção habitacional também custos relacionados à assistência técnica, especialmente no caso do Programa Nacional de Habitação Rural, que é uma das pernas do Minha Casa Minha Vida, que é produzido por entidades, por autogestão, e os recursos podem ser aplicados também para mão de obra qualificada, para projeto, assim como no caso de todas as modalidades que atuam nas áreas urbanas. mais recentemente, acredito que todos tenham notícia também da Lei 13.439, que é a lei que cria o cartão reforma, e ao criar o cartão reforma, que é uma subvenção para a família comprar materiais de construção, ele também destina recursos para assistência técnica. 15% do valor da melhoria habitacional, do valor do recurso transferido para a família para a compra de material de construção, ele é destinado para a prestação de assistência técnica via estados e municípios. Começando lá atrás pelos programas específicos que o Ministério teve para fornecer assistência técnica, nós trabalhamos dentro do FINIS, que é uma fonte de recurso de recursos do Orçamento Geral da União, nós trabalhamos em 2007, 2008, com um programa que tratava assistência técnica individual, para aquela família que se apresenta individualmente, assistência técnica coletiva, e sempre com um componente também que foge um pouco aqui do nosso grupo arquitetos e engenheiros, mas que é essencial na visão do Ministério das Cidades para que a assistência técnica ocorra, que é aquela voltada à mobilização e organização das famílias para produzirem suas unidades ou melhorarem suas unidades. Em 2009 e 2011, esse programa de assistência técnica passou por uma revisão. Nós trabalhamos com duas modalidades dentro do programa, uma voltada exclusivamente para a elaboração dos projetos e a outra voltada para a elaboração dos projetos e implementação das melhorias ou edificação da unidade nova, se fosse o caso. No caso da T, para melhoria ou conclusão da unidade ou construção, nós incluíamos inclusive recursos para mão de obra especializada não só para os profissionais de engenharia e arquitetura, porque o profissional, o bombeiro, o eletricista, aquele profissional que, às vezes, a família não consegue também recursos para aportar na hora de executar sua melhoria habitacional. Fora os programas de assistência técnica propriamente ditos, que o Ministério chegou a implantar nesse período de 2007 a 2010, a Secretaria sempre entendeu que também trabalhava com a questão da assistência técnica por dentro dos programas de investimento. Assim que, com recursos do OGU ou do FGTS, para a produção de novas moradias ou para a urbanização de assentamentos precários, nós sempre tivemos na composição do investimento recursos segregados ou possíveis dentro da composição do investimento para pagar projetos, para pagar gerenciamento de obra, para pagar assistência técnica propriamente dita quando aquela obra é executada por autogestão ou por mutirão ou autoconstrução. e sempre em todos os programas teve presente a parte de assistência técnica voltada ao trabalho social com as famílias, que aí envolve a questão da mobilização, da organização, inclusive com educação sanitária e ações de geração de trabalho e renda. No Minha Casa Minha Vida também, como eu falei lá atrás com a lei, também permitiu que pudesse ser colocado recursos de assistência técnica, especialmente nessas duas pernas do Minha Casa Minha Vida, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades e o Minha Casa Minha Vida Rural, em que o protagonista da produção do empreendimento é um conjunto de famílias que se associa e se reúne em uma entidade. Para esses casos, também se paga dentro da composição do investimento e isso, o normativo que vige até hoje traz isso, valores especificados para projetos, para elaboração de projetos, para o trabalho social, para a administração da obra, tanto no rural como em entidades, mas com diferenças de valores em função até das especificidades das modalidades. Deixe-me pular um pouquinho aqui, porque é importante mostrar um pouco, porque nós tínhamos muita crítica na fase de execução dos programas, e isso era muito debatido no Conselho das Cidades, o resultado dessas ações de transferência de recursos para o objetivo da assistência técnica. Esses quadrinhos, eles mostram, no caso do PAC, que é onde estavam inseridas as operações que transferiam recursos para assistência técnica, como a modalidade teve menos sucesso, foi mais mal sucedida que as demais. Nós tivemos uma taxa de assistência técnica, esta linha aqui, que nós comparamos a taxa de mortalidade de todas as ações do PAC, e nós tivemos uma taxa de mortalidade relativamente grande em todas as ações, mas a assistência técnica chama muito a atenção. Nós tivemos uma taxa de mortalidade de 81% em relação à quantidade e 66% em relação aos recursos. A nossa taxa média aqui está em 38% e 32% e a assistência técnica realmente nesse formato que foi construído pelo Ministério para repasse de recursos para esse tipo de atividade, ele foi muito mal sucedido. A avaliação na época foi tão negativa que acabou gerando um grupo de trabalho dentro do Conselho das Cidades para rever o programa. Esse trabalho no Conselho das Cidades levou acho que quase dois anos discutindo esse formato operacional, depois nós até problematizamos um pouco. mas a gente pegando por unidade da federação essa barrinha vermelha representa os contratos cancelados e a barrinha azul foram os que prosperaram e chegaram à conclusão e mesmo aqueles que chegaram à conclusão muita coisa aí a gente teve que reduzir metas para poder chegar a termo e conseguir concluir os contratos. voltando um pouquinho aqui no diagnóstico o que que foi identificado na época que assim por que por que que essa forma de repasse de recurso essa nossa tentativa de cumprir os marcos legais de assistência técnica não estavam gerando os resultados esperados. uma questão que é central é a limitação do nosso modelo operacional como nós utilizamos os recursos do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social que são recursos do Orçamento Geral da União esses recursos eles são transferidos para estados e municípios de forma muito rígida e controlada pelos nossos órgãos de controle interno e externo a CGU que é o órgão de controle interno ao governo e o TCU que é o órgão de controle externo nos cercam de uma série de regramentos que às vezes criam amarras que dificultam muito a implementação dos recursos na época a gente exigia uma definição prévia da área das famílias a serem atendidas essa definição também criava algumas dificuldades na hora de implementação por estados e municípios porque definiam polígonos mas às vezes não conseguiam dentro daquele território famílias que tivessem o outro lado para fazer assistência técnica prosperar porque não adianta um engenheiro arquiteto elaborar o projeto fazer lista de material de construção se a família não tiver condições de aportar a mão de obra para executar aportar a compra do material no tempo em que assistência técnica está ocorrendo isso foi um dificultador para estados e municípios cumprirem as metas dos seus contratos a definição prévia dos valores e os limites da assistência técnica por família também geraram uma certa dificuldade porque em determinadas situações pode ser necessário um valor maior em determinadas situações um valor menor e a gente tinha um limite igual para todo mundo a transferência de recursos era feita por meio de contratos de repasse ou termos de compromisso e isso implica em ter um projeto com começo meio e fim então assim no momento em que o município apresentava o ministério das cidades um bairro e um conjunto de famílias para terem para receberem assistência técnica aquele contrato se encerraria no cumprimento daquela meta então assim diferentemente do que a lei 11.888 pressupõe que é um serviço continuado quando a gente transfere recursos da união via contrato de repasse ou termo de compromisso a gente exige que esse objeto tenha começo meio e fim não é que a gente exija porque é o modelo que é assim bom a questão de ter produtos para medição isso também foi um ponto que pegou muito porque assim é isso assistência técnica elabora o projeto mas a minha próxima medição já teria que ser a família comprou o material de construção a minha próxima medição seria a família iniciou as obras a próxima o arquiteto foi lá e deu uma organizada em relação ou orientada em relação à aplicação daquele material que também esses tempos e movimentos muito desalinhados um movimento muito assimétrico quando você pega um bairro inteiro de famílias de baixa renda que tem tempos distintos daquele do contrato que está com assistência técnica contratada para estar lá presente ter um objeto finito com funcionalidade eu já falei a questão de não ser continuado e assim a gente tem um gargalo operacional a gente viveu isso muito fortemente no período 2007 a 2014 com um volume muito expressivo de recursos transferidos pela União para estados e municípios ou não transferidos pela União para estados municípios mas produzindo empreendimentos do Minha Casa Minha Vida por exemplo que é produzido diretamente por empresas ou entidades e esse volume de recursos no mercado por incrível que pareça dispersou aqueles profissionais ou aquelas empresas que poderiam estar atuando na questão da assistência técnica então a gente brinca muito que a gente é um pouco autofágico nos nossos programas porque acaba que um programa compete com o outro e no período do PAC do Minha Casa Minha Vida literalmente os programas competiram e os profissionais correram para ações que são mais fáceis mesmo é muito mais fácil você ser contratado para produzir um empreendimento do Minha Casa Minha Vida do que prestar uma assistência técnica para um conjunto de famílias de forma muito mais artesanal e muito mais pulverizada então assim nós tivemos isso entre PAC e Minha Casa Minha Vida entre urbanização de favela e Minha Casa Minha Vida entre assistência técnica e Minha Casa Minha Vida então assim houve realmente um momento aí no país de volume de metas e de recursos que as coisas acabaram concorrendo entre si e aí assim um pouco da autocrítica em relação a nossa capacidade lá do Ministério das Cidades quando eu estou falando de capacidade institucional do gestor somos nós nós também priorizamos nosso olhar para o que era maior então esses contratos aí de assistência técnica que eram contratos menores de menor valor eles ficaram mais assim por auto automotivação a ocorrência deles nós não tivemos fizemos um trabalho de gestão muito próximo nem nós nem a Caixa que é o agente operador de todos os programas do Ministério e dentro da Caixa mais grave ainda é o desequilíbrio do custo operacional a Caixa para acompanhar uma obra grande ela tem um custo operacional e para olhar uma obra pequena como ela é uma instituição gigante ela também tem um custo operacional muito alto então assim essa questão do que vale a pena eu investir na gestão no acompanhamento sempre foram as obras maiores nesse período que nós vivemos de muito recurso a capacidade institucional do executor também porque são estados e municípios num primeiro momento lá atrás inclusive a utilização do SICONV pelos gestores que era um sistema novidade do Ministério do Planejamento para a execução dos recursos acabou gerando uma dificuldade maior porque foi um momento ainda de teste e a limitação do próprio beneficiário que teria que aportar uma mão de obra qualificada teria que conseguir comprar materiais de construção no mesmo tempo e movimento que a assistência técnica estava ali colocada para oferecer suas orientações bom aí o cartão reforma veio ele ele traz um conceito que tenta atender um pouco aí algumas alguns gargalos institucionais que foram identificados na época e que foram debatidos muito nesse grupo de trabalho no Conselho das Cidades que na verdade o resultado do grupo de trabalho do Conselho das Cidades levou a uma modelagem de programa de melhoria habitacional dentro do Minha Casa Minha Vida Entidades talvez pelo contexto da época que era onde tinha recursos mas aí o cartão reforma ele surge já com outra lógica o programa ele foi estruturado em cima de um sistema que superaria a questão aí do gargalo de acompanhamento pela caixa seria um sistema no Ministério das Cidades que acompanharia toda a movimentação de compra de material de construção de seleção de propostas de execução propriamente dita e na verdade nós tivemos aí um problema operacional dentro do Ministério essa empresa que foi contratada para desenvolver o sistema acabou saindo do consórcio de empresas que ganhou a licitação e nós tivemos agora o Silvani chegou a comentar que reformular todo o procedimento do programa cartão reforma para vê-lo ainda implementado esse ano o objetivo do programa é atender famílias com renda até 2,811 reais que representa de renda familiar mensal que representa três salários mínimos hoje a seleção de propostas ela ocorre no Ministério das Cidades com preenchimento de carta consulta por estados e municípios que identificam o polígono que deve conter um conjunto de famílias mínimo para que a gente possa atender no mínimo 100 famílias com cartão tem que estar em perímetro urbano esse polígono esse bairro tem que ser regularizado ou ser passível de regularização na forma da lei não pode ser objeto de conflito fundiário e tem que possuir viabilidade para a implantação de solução adequada de esgotamento sanitário o valor teto da subvenção econômica é 9.646,07 por beneficiário e o enquadramento dos serviços de reforma e ampliação são esses desde solução de esgotamento sanitário individual passando por banheiro reforma da cobertura acréscimo de um dormitório e conclusão da unidade habitacional com diversos serviços que sejam necessários para essa conclusão todos esses aspectos de enquadramento tem um rebatimento com o déficit habitacional qualitativo identificado por um trabalho que a Fundação João Pinheiro faz para o Ministério das Cidades já há muitos anos que trabalha tanto a questão do déficit habitacional quantitativo quanto qualitativo a questão da assistência técnica para o cartão reforma ela é tratada também com repasse de recursos para estados e municípios e também utilizaremos o mesmo mecanismo que foi utilizado no passado que foram os termos de compromisso como assim vocês vão utilizar esse mesmo dispositivo que no passado já foi avaliado como um instrumento que não deu muito resultado a gente está trabalhando com a caixa um modelo um pouco diferenciado de acompanhamento da implantação dessa assistência técnica pelos estados e municípios e a gente espera superar alguns gargalos que foram identificados na época a equipe de assistência técnica tem como atribuições orientar os beneficiários elaborar a lista de material de construção elaborar os projetos de arquitetura quando for necessário e acompanhar a execução da obra atestando a implantação dos materiais comprados na melhoria que foi solicitada essa equipe ela tem que ser constituída no mínimo por profissionais da arquitetura e urbanismo e da engenharia civil e um profissional técnico social para tratar da interlocução desses profissionais com a família bom o cartão reforma hoje ele já tem um conjunto de municípios contemplados o programa não está assim com a execução efetiva ainda mas esses números aí já retratam uma seleção de projetos que o ministério fez de propostas que o ministério fez então logo a gente tenha o modelo o novo modelo operacional implementado que a gente espera que seja nos próximos 30, 40 dias esses municípios terão o início do repasse de recursos para implementar as melhorias habitacionais nas unidades que foram identificadas são 151 municípios envolvidos na tomada de 2017 com 26 mil famílias potencialmente beneficiadas e 2018 um processo que a gente deve divulgar essa semana ou mais tardar na próxima mais 175 municípios e aí com um potencial de benefício de quase 34 mil famílias bom contando essa trajetória toda assim a gente ainda mesmo com o cartão reforma agora e com o novo modelo a gente ainda tem um conjunto de interrogações e desafios para a implementação da lei 11.888 na sua íntegra primeiro é a questão do modelo de repasse vocês viram que a gente mesmo na reformulação mesmo no cartão reforma a gente não superou esse modelo que é transferir recursos para estados e municípios via termo de compromisso ou via contrato de repasse esse modelo traz todo um conjunto de regramentos que continuam presentes e que às vezes ingestam muito a execução de uma atividade a lei ela fala da prestação de um serviço continuado de uma atividade então para isso a gente teria que ter um modelo muito próximo do que se faz no SUS na saúde na educação até na assistência em que a gente município estrutura lá uma atividade uma área para poder fornecer aquele serviço para a sociedade e a União entraria com seu aporte financeiro para manter aquele serviço ativo hoje o que a gente faz com os nossos programas fizemos no passado e faremos com cartão reforma é criar um embrião se o município tiver a condição de dar continuidade a partir daquele embrião que foi criado a partir de uma motivação do Ministério das Cidades para criar aquele momento de execução em um bairro específico ele dará continuidade se ele não tiver como dar continuidade na prestação de serviço aquilo se encerrará naquele termo de compromisso para que a gente tivesse essa estrutura de repasse de recurso para fazer para pagar um serviço em município toda uma estrutura institucional teria que ser revista você vê aí o SUS há quantos anos ele vem trabalhando com a questão da transferência de recursos para estados e municípios via sistema então assim é uma pegada muito diferente da que a gente vem trabalhando para investimento e essa estrutura hoje não existe no Ministério das Cidades e assim para que ela possa existir a gente precisa antes de estar estruturado com a fonte de recurso permanente então saúde educação tem vinculação de receita eles podem manter e ter uma definição daquele valor a ser repassado ano a ano para estados e municípios ainda que a gente tivesse foco em 200 municípios 300 quantos fossem a gente teria que ter segurança de ter esses recursos no orçamento todos os anos para que o serviço que fosse estruturado na ponta não morresse vincular a concessão do crédito para material de construção assistência técnica também é uma coisa que o cartão reforma em certa medida atende no momento em que a gente passa o recurso via cartão reforma para o beneficiário comprar o material de construção e passa o recurso via termo de compromisso para o município executar assistência técnica a gente junta as duas pontas que ainda falta a ponta da mão de obra em si mas assim a gente já supera um pouco com esse modelo do cartão reforma nessa medida de começo meio e fim que se encerra quando o contrato se encerrar e aí quando a gente fala se o mutuário deveria pagar por isso mesmo que a lei traga a questão da isenção da gratuidade para o serviço de assistência técnica nós vivemos a união e estados e municípios também um cenário muito restritivo de recurso atualmente então assim pós durante aí pós crise econômica em que a gente não pode manter mais aqueles níveis de investimento do passado eu acho que a gente tem que começar a pensar também em formas da própria população poder ajudar ou pagar parte dessa assistência técnica e hoje a gente sente muito essa discussão sempre muito centrada na união estados e municípios com raríssimas exceções e aí o GDF vai aqui trazer a experiência deles eu sei que tem outros palestrantes à tarde que tem iniciativas de estruturação de serviço de assistência técnica local mas em geral quando o ministério é cobrado em relação à lei 11.188 ela sempre 11.888 ela sempre ele sempre é cobrado como se a união tivesse que ser esse vetor estruturador e sendo que a própria lei traz aí obrigação de estados e municípios também de terem suas iniciativas próprias eu acho que é isso essa é a trajetória que o ministério da cidade percorreu nos últimos anos em relação ao tema da assistência técnica dentro das limitações que pôde trabalhar e com os focos de direcionamento que o governo deu ao longo do tempo e que às vezes abafou um pouco a questão da assistência técnica em virtude do volume de recursos que a gente tinha disponível para a produção de unidade nova ou para a urbanização de favelas com o volume de recursos muito expressivo transferido para estados e municípios e a assistência técnica acabou ficando um pouco relegada ou como um produto de menor importância em virtude do tamanho dos recursos e das metas para serem investidas em produção nova e em urbanização bom, é isso espero ter cumprido meu papel de relatar a nossa experiência e fica aí para o debate e nossas questões a serem resolvidas e a serem aprimoradas para a frente muito obrigada obrigado arquiteta e urbanista Mirna Kinderé nós agora vamos para o próximo debate apenas é importante vocês irem tomando nota para na hora do debate vocês relembrar os assuntos abordados aqui e os questionamentos que eventualmente vão fazer pelas minhas palavras e os meus gestos vocês podem reparar que eu sou do século passado tomar nota anotar o pessoal da arquitetura e vocês vão registrar os assuntos aqui muito bem senhoras e senhores vamos agora convidar o arquiteto e urbanista Gilson Paranhos por gentileza Gilson Paranhos presidente da companhia de desenvolvimento habitacional do Distrito Federal vai falar sobre os postos de assistência técnica em habitação de interesse social do Distrito Federal Gilson Paranhos vou fazer a leitura aqui do mini currículo é arquiteto e urbanista presidente da CODAB companhia de desenvolvimento habitacional do Distrito Federal é também vice-presidente da Associação Brasileira das CODABs e agentes públicos de habitação secretário-geral do Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa e conselheiro vitalício do IAB Instituto de Arquitetos do Brasil foi presidente da Direção Nacional do IAB e presidente do IABDF com escritório em Brasília executou desde a década de 1980 projetos e obras em todo o Brasil recebendo premiação em concursos e bienais foi coordenador e participante de júris de concursos públicos de arquitetura e urbanismo Gilson Paranhos uma satisfação para nós tê-lo aqui bom dia a todos é um prazer estar aqui eu queria agradecer a toda a organização dizer que temos muitos amigos aqui nessa nessa casa e dizer que na verdade a gente saiu daqui e a nossa história a experiência que a gente vai trazer aqui nada mais é do que a gente começou a discutir aqui nesse CREA levamos para o CAL conversamos nas entidades e hoje a gente traz aqui mas eu queria agradecer muito a presença de toda a equipe do Ministério das Cidades eu moro em Brasília e o foco a vitrine é Brasília e muitas vezes a gente paga um preço alto por estar em Brasília então eu queria dizer que não é fácil a gente ter esse foco em Brasília mas eu acho que ao mesmo tempo o fato da gente estar em Brasília é uma oportunidade da gente discutir todas essas questões e dar resposta para isso eu queria registrar a presença do meu presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo os presidentes de CREAS e companheira de muita luta não é Fátima mas queria registrar também muito a presença do meu diretor de assistência técnica ex-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo que é o Haroldo Pinheiro que está nos ajudando e comandando toda essa batalha não quis fazer a palestra não porque tem pouco tempo que ele entrou lá mas eu acho que era ele que tinha que estar aqui hoje já e registrar também toda uma parte da equipe nossa que está aqui especialmente dos nossos visitantes angolanos que passam seis meses aqui da África que hoje vem trabalhar com a gente o que eu vou colocar aqui antes de mais nada não é o caminho da assistência técnica o Fernando que deve estar aqui de São Paulo tem uma experiência fantástica está lá o Fernando tem uma experiência fantástica que não é na área pública tem ensinado para a gente a fazer assistência técnica a gente tem aprendido muito e eu acho que é um caminho que não é na área pública são trabalhos autônomos e tem feito sim a mudança a transformação especialmente em São Paulo a Mariana que está ali também faz a diferença no Rio hoje ela está com as ONGs fazendo assistência técnica a Paulinha lá em Maceió junto com a Josime ligada a ONU Habitar tem feito assistência técnica e são experiências maravilhosas que eu acho que a gente tem que conhecer então isso aqui não é isso aqui é uma experiência simplesmente que a gente está fazendo em Brasília a gente aprende no dia a dia então eu queria dizer que o que eu vou colocar aqui é simplesmente uma experiência da CODAB na gestão em determinado momento nós tivemos a oportunidade de ter a caneta na mão é uma canetinha pequenininha mas dá para fazer um rabisco aí e eu queria dizer também que assistência técnica nós não podemos trazer assistência técnica restringir a melhoria de uma casa eu estou dizendo na área pública nós temos que sim que combater o déficit habitacional qualitativo e não quantitativo não dá para a gente ficar falando em números quando a gente vai resolver o problema da pessoa humana e se a gente perder o foco da pessoa humana nós vamos falar em números e não vamos resolver o problema da pessoa humana é verdade e muitos sabem que quando nós decidimos fazer o Minha Casa Minha Vida eu diria bem eu sou defensor do Minha Casa Minha Vida mas o foco não era resolver o problema da pessoa humana ou do déficit habitacional o foco era rodar a economia através das grandes empresas tanto que essa decisão não foi feita no Ministério das Cidades foi feita no Palácio do Planalto junto com o planejamento é uma outra conversa agora a solução do déficit habitacional ela tem que ser qualitativa e aqui eu queria registrar eu sou um combatente todos sabem de muita coisa que a Caixa faz mas eu queria registrar que o Paulo Siqueira me mostrou a semana passada um trabalho fantástico dele vice-presidente da Caixa tratando da questão qualitativa do déficit habitacional então eu acho que o foco é esse e aí eu particularmente estou muito feliz do Minha Casa Minha Vida não ter mais dinheiro estou muito feliz porque agora sim nós vamos resolver o problema do déficit qualitativamente porque aí sim o foco vai ser aqui aqui é que a gente vai resolver por quê? porque Brasília vai parar de direcionar os problemas do Rio Grande do Sul que são totalmente diferentes da Amazônia são totalmente diferentes do Nordeste e aí sim a gente vai tratar coisa como cada um os caras falam assim ah, mas você quer tratar o déficit qualitativo você quer tratar o problema de cada um mas a educação não trata da pessoa humana a saúde não trata da pessoa humana então como é que eu vou querer tratar o déficit qualitativo da moradia em escala eu preciso sim resolver o problema em escala mas a partir da pessoa humana se eu não tiver isso eu não vou chegar em lugar nenhum e aí sim eu tenho que usar uma palavra que eu aprendi ontem com o Fernando que é a questão do nascimento para nascer nós temos que fazer o parto e o parto é dolorido e nós temos sim que sentir essa dor de tirar os profissionais arquitetos e os gestores dos gabinetes e colocar na periferia se a gente não fizer isso nós não vamos resolver o problema do déficit habitacional porque nós não vamos sentir as necessidades nós vamos continuar fazendo essas normas e leis malucas e os nossos conselhos vão continuar olhando de longe esse processo e aí eu queria fazer um pedido para o CAL e para o CONFEA por favor não deixe um arquiteto corrigir ou aprovar um trabalho do outro não porque isso é falta de responsabilidade e alteração no processo um arquiteto não aprendeu nada mais que o outro na universidade para corrigir ou aprovar um trabalho do outro o engenheiro não pode chegar no tribunal de conta e perguntar qual é o ferro que está usando na obra porque o outro engenheiro que tem a responsabilidade técnica já calculou se a obra cair é problema dele ele tem que ir para a cadeia então se a gente não se os nossos órgãos de controle não forem subordinados aos nossos conselhos nós não vamos chegar em lugar nenhum e os nossos projetos vão continuar no tribunal de conta seis meses a um ano e quem paga esse preço é urgente que o cal e o confe tome uma ação direta nessa questão senão a gente vai ficar discutindo o sexo dos anjos e fazendo seminário para resolver o problema a densidade o espraiamento da nossa cidade se a gente não tiver isso como plano básico a gente não vai chegar a lugar nenhum essa é a Brasília oficial é a Brasília conhecida mundialmente mas ninguém sabe que nós somos a terceira cidade mais populosa do Brasil nós temos mais habitantes que são que Salvador que Belo Horizonte que Porto Alegre nós somos a terceira cidade mais populosa do Brasil e é dessa cidade que nós estamos trabalhando a terceira cidade a terceira metrópole do país tem isso daqui por exemplo como uma ocupação olha a seriedade dessa ocupação vai dizer que não teve Teodolito ali isso é mais organizado que Manhattan isso é o Tapuã então a grilagem ela tem sim colarinho branco essa é a realidade a 12 quilômetros do Palácio Planalto isso é Santa Luzia esses 300 metros aqui do Parque Nacional estão ocupados por uma população que já existe uma decisão judicial onde essa população tem que sair daí nós estamos falando disso aqui 12 quilômetros do Palácio Planalto então a gente tem que solucionar esse tipo de problema se isso tem a 12 quilômetros do Palácio Planalto você pensa bem a 100, a 200, a 2 mil essa é a realidade do Brasil que nós temos que tratar se a gente for ficar querendo resolver o problema das grandes empreiteiras nós não vamos chegar a nada e a densidade é urgente se a gente pegar Manhattan, Barcelona ou qualquer situação no mundo das cidades que a gente diz que queria morar a gente vai ver que tem um problema básico no Brasil de densidade e que a gente tem que resolver urgentemente porque os nossos planos diretores não resolvem porque quem entende de densidade são profissionais de conhecimento passar isso para a população é dificílimo nós temos que traduzir isso senão a gente não vai ficar tentando resolver o problema de mobilidade não vamos resolver nunca nem o de saúde nem de educação nem nada está aqui a Rocinha Complexo da Maré o Plano Piloto e entre essas áreas isso aqui é Ceilândia isso aqui é Sol Nascente Sol Nascente tem 94 mil habitantes olha a distância do Plano Piloto no Sol Nascente ou na Ceilândia aqui cabe Manhattan aqui cabe Paris e aqui cabe Barcelona e é lógico que Paris e Barcelona vai ser ótimo de morar porque você resolve o problema de mobilidade com facilidade você resolve o problema de educação você resolve mas quando o nosso plano de diretores em Brasília por exemplo que é de 150 habitantes por hectare e nós temos uma média de 34 habitantes por hectare nós podemos ter dinheiro à vontade nesse país que a gente não vai resolver o problema é muito caro é uma loucura você resolver isso aqui e aí é lógico nós vamos começar a tratar saneamento distante da habitação distante de tudo e não vamos resolver nunca se a gente não resolver o problema dessa cidade nesse país se isso não for muito claro para todo mundo nós não vamos chegar a lugar nenhum então é isso daí as grandes cidades que todos nós queríamos morar elas ficam então essa dimensão é essencial e hoje quando a gente pega os mapas de ocupação esse espraiamento no país inteiro é absurdo então em cima disso que a gente quer no caso de Brasília a gente não tem isso aqui a cidade formal e a cidade informal para a gente ver pobre aqui a gente tem que andar muito é muito longe do plano piloto no caso de São Paulo ou do Rio de Janeiro isso é mais tranquilo você tem essa relação de proximidade no caso de Brasília o nosso caso aqui é um pouco mais o custo da infraestrutura há pouco tempo atrás estava com o pessoal do MTST discutindo a questão do tamanho do lote eles tinham um lote de 15 metros de frente de umas gestões passadas eu falei não, vamos dividir esses lotes em 2, 7,5 você está querendo colocar os pobres num lugarzinho de 7,5 eu falei não, então vamos descer aqui vamos ali vamos medir aquele lote aqui descemos medimos o lote aquele W3 ele tem 6 metros de largura é por isso que é patrimônio da humanidade é porque foi pensada essa cidade no mínimo e quando você fala que vai fazer um lote de 6 metros no Brasil isso é um absurdo é um absurdo fazer um lote de 6 metros mas no Chile o lote tem 3 metros foi aquele que ganhou o prêmio mundial o Aravena por quê? porque ele pensou um pouquinho porque ele sabe quanto custa a infraestrutura de 3 metros quanto custa uma infraestrutura de 3 metros quanto custa uma infraestrutura de 15 metros então se a gente começar a pensar e exigir sim umas coisas mais ou menos nesse sentido nós não vamos avançar em lugar nenhum gente as nossas normas e as nossas leis são de uma burrice total e é lógico que numa fala a gente tem que ser radical mas se a gente não voltar a questionar tudo isso nós não vamos chegar a lugar nenhum se a gente se colocar dentro dos moldes e dos critérios nós não vamos resolver o problema para fazer assistência técnica nós temos sim que criar novos caminhos jurídicos novos caminhos contábeis sair das nossas cadeiras e ir para a ponta a gente fala imersão na periferia senão a gente não consegue fazer nada disso e é por isso que o pessoal da África da China tem vindo aqui ficado aqui seis meses com a gente porque a gente faz imersão sim não pode ficar na sede é na ponta é na periferia senão a gente não vai conseguir pensar essa é uma proposta de solução que é lógico não é aprovada nem pela caixa nem por ninguém mas é uma proposta que a gente está fazendo a gente tem que fazer essa coisa pré-moldada mas que cada um faça a sua casa essa coisa de você fazer um prédio de apartamento e querer enfiar todo mundo lá dentro não vai funcionar nunca não funciona então nós temos sim que ter novas propostas e essas propostas logicamente elas não vão se encaixar numa norma por exemplo onde o vidro laminado é colocado na periferia porque o PPBGH exigiu isso ou a casa não pode ser de bloco de concreto ela tem que ser revestida não porque a questão da não dá a casa é obrigatório ter a laje isso é uma loucura o pé do elefante é muito mais forte do que o pé da girafa porque ele em cima é leve por que a casa tem que ter laje gente me diga me responde uma coisa dessa então não dá a gente tem que repensar todo esse processo eu só aprovo a casa se ela tiver laje aí lógico você faz uma casa com laje faz uma casa sem laje mostra que é uma loucura isso nós temos que repensar isso e quando eu falo que a gente tem que repensar é principalmente porque 85% da população não considera nenhuma dessas normas e não considera nenhum dos nossos planos nem plano diretor nem PDOT nem nada disso e aí o cara chega para mim na porta e fala assim mas você me dá o habito disso aí que você está fazendo eu falei pede o habito de 90% dessa cidade na periferia que não tem quando eu falo 85% está somado ali arquitetos e engenheiros então nós temos que focar nesses 85% gente e não nos 15% está claro que o nosso produto final está equivocado as nossas cidades são terríveis o nosso produto final está equivocado nós temos que retomar isso e nós temos que perguntar para a população por que o nosso produto afinal ah não lá no Sol Nascente tem três pavimentos e a norma diz que é só um tem três porque o pedreiro faz três não é o mestre de obra não se fizer quatro pode cair é por isso que ele faz três essa é a lógica dele então nós temos que retomar isso nós temos que ir para a ponta para saber o que ele faz lá e aprender com ele e fazer com qualidade bom os entraves todos nós sabemos mas tem alguns que são essenciais nós temos que focar no coletivo se a gente for pensar no individual nós não vamos chegar a lugar nenhum nós temos que ter a consciência do risco quando assumo um cargo público eu tenho que saber sim que eu vou responder para o resto da vida porque se eu quiser fazer a mesmice se eu quiser fazer mais do mesmo eu não tenho que ganhar a fortuna dos salários que estão no Brasil os carnos públicos eu ganho muito bem muito bem pelo que eu tenho feito isso tem que ser questionado se eu não eu na universidade no primeiro ano da escola eu achei que risco era aquele risco que eu estava fazendo ali eu não estava entendendo eu não estava entendendo o combate à burocracia é 24 horas se a gente não acabar com a burocracia que existe nós vamos fazer mais do mesmo não vamos acrescentar nada combate a normatizações burras eu diria que 80% das normas que a gente tem hoje não tem nada a ver com a necessidade da população é por isso que os 85% não participam dela nós temos que fazer a norma para as pessoas e não para a nossa cabeça e essa questão das normas se a gente não tiver a vivência do espaço se a gente não tiver imerso nas grandes periferias das nossas cidades nós não vamos fazer não vamos conseguir fazer eu tenho a sede da CODAB num prédio que tem que fez normas e mais normas absurdas nessa cidade não o prédio da baixa renda é são duas unidades de garagem para cada apartamento nem uma nem uma por que eu vou fazer dois apartamentos pagar dois apartamentos para morar num é lógico que isso não existe quer dizer isso que eu estou falando eu estou falando de Brasil mas eu tenho certeza que é no Brasil todo eu converso com o pessoal da ABC é no Brasil todo e a gente quer resolver o problema fazendo as normas burras das nossas cabeças nós focamos no caso da CODAB em três questões concurso público de projeto assistência técnica e a teoria de projetos concurso público de projeto é simples porque a lei manda porque o Brasil o mundo sério só contrata através de concurso público e porque qualquer outra contratação não atende a necessidade contratação de projeto tem que ser em função do projeto e não de quem fez o projeto só tem uma maneira de você contratar o projeto é vendo o projeto qualquer outro tipo de licitação você não vê projeto você vê papel e papel aceita tudo não é Eric concurso público nós fizemos de cara um da marca dez isso é para quem fala que concurso demora nós fizemos um doze treze concursos e tem dois previstos é lógico a logomarca é o primeiro porque eu acho que alguma coisa que tem qualidade não pode parecer uma penitenciária como era a logomarca da Codave então a gente tem que ter o mínimo disso aí para começar a conversa os nossos concursos públicos todos têm qualidade uma licitação participa quatro, cinco empresas os nossos concursos participam cem escritórios se multiplica por seis é verdade que eu estou fazendo os arquitetos de engenheiro pagam um preço altíssimo quando você pega cem escritórios em cada concurso você multiplica por seis são seiscentos profissionais pensando naquele objeto é lógico que o resultado dele vai ter qualidade então quando eu faço uma unidade básica de saúde uma escola um prédio de habitação tem seiscentos profissionais pensando naquilo logicamente depois que seiscentos profissionais trabalhando de graça para a Codave eu falei governador a Codave tem duzentos funcionários mas eu tenho seiscentos pensando em um projeto e a Codave não está pagando nem o tostão ela começa a pagar depois do contrato então eu acho que o país precisa pensar dessa maneira o país na situação que a gente está e aí eu falo assim porra mas o resultado é tão bom eu preciso contratar só o primeiro e o meu jurídico tudo que eu pergunto para o jurídico não pode lógico e aí você tem que falar isso aqui tem que poder você vai descobrir a lei que faz poder e aí a gente resolve você só pode contratar o primeiro lugar está bem então você faz o primeiro contrata só o primeiro lugar aí o segundo era bem melhor eu contrataria o terceiro é uma conversa que a gente sabe como é que é aí chegou uma hora que eu falei não eu só posso contratar o primeiro ok então eu quero nesse concurso três primeiros lugares aí pode aí aí esse aqui é um primeiro esse aqui é outro primeiro esse aqui é outro primeiro está resolvido né assim é uma o nosso as nossas leis jurídicas e não só jurídicas mas as nossas normas arquitetônicas e urbanísticas elas são tão burras que elas chegam nesse nível então a gente contrata ah não mas o concurso ele tem que ser feito só para grandes obras não a casinha tem que ter concurso simples senão não vão ter nada com qualidade e temos que fazer concurso de urbanismo isso aqui eu estou louco para começar a obra lá no sol nascente que é para mostrar para a população que lá na periferia quando você faz um concurso e veja bem o que eu estou falando não é nada novo hein gente Brasília é fruto de concurso público em 1800 já se fazia concurso público no mundo esses são os concursos que estão em andamento participem e tem que virar obra se não fica no papel não vai chegar em lugar nenhum é essencial porque qual é o grande problema nosso é porque nós partimos do princípio que nossa solução é projeto nossa solução é obra pronta entregue para a população isso tudo que eu estou falando aqui o Greiff já falava em 78 em 1978 ele já falava isso não tem nada de novo isso tudo que a gente tem feito na CODAB não tem nada de novo eu estou passando um pouco rápido que é meio cansativo e nós temos que criar condições para isso esses trabalhos isso é projeto isso é obra construída se a gente não tiver a obra construída pronta e testada nós não vamos chegar a lugar nenhum mas isso aqui não é aprovado pela Caixa não viu gente sabe por quê? porque é feito em bloco de concreto e não é revestido não tem que ser revestido como se pobre tivesse dinheiro para isso então a gente vai fazendo os projetos vai fazendo as obras com a equipe interna até o final de gestão nós temos hoje 9.851 unidades somente para o movimento habitacional e 15.600 unidades para a CODAB construir três anos e meio então não é difícil dar escala não mas tem que ter decisão parou de rodar parou um barulho aqui também o que será? ah, rodou bom, esse histórico da assistência técnica é só para mostrar que se a gente não tiver a decisão de fazer assistência técnica ela vai continuar no papel a gente vai ver que tem muita eu vou passar porque alguma coisa já foi falada aqui mas o principal é a distância do cliente se a gente não tiver na ponta nós não vamos chegar a lugar nenhum nós montamos dez postos de assistência técnica no Distrito Federal e esses postos é que vão fazendo o trabalho trabalho técnico social é essencial se a gente não tiver isso a gente vai focamos no trabalho técnico social melhorias habitacionais e no desenho das cidades regularização fundiária Brasília Brasília faz 30 anos que não tem regularização fundiária de adaptação do interesse social mais sério que isso nós com todo o esforço que nós fizemos nesses três anos e meio nós não conseguimos regularizar uma área de interesse social ah, passou no concílio no conselho de planejamento está resolvido passou no complan está tudo resolvido mentira mentira regularização é entrega de escritura na mão das pessoas isso não acontece no Brasil regularização fundiária não acontece no Brasil é ficção ficção esse assunto é importante e se a gente não soluciona isso gente, quando a gente está falando de regularização nós estamos falando que o pobre não pode no banco fazer uma melhoria na casa dele isso é muito sério é muito sério se a gente não tratar desse assunto nós não vamos fazer com que a população de baixa renda consigam avançar na vida dela como pessoa é disso que nós estamos falando requalificação urbana isso é muito mais importante eu estou falando que a assistência técnica é muito mais importante que a minha casa é a minha vida é lógico é só você fazer os números nós fazemos melhoria habitacional com 10 mil reais dinheiro nosso que nós produzimos dentro da CODAB porque os fundos não conseguem chegar lá porque os fundos tem regras leis e normas burras que não fazem chegar no pobre lógico que não chega minha casa minha vida nunca atendeu pobre gente desculpa nunca atendeu por que que não chega porque as normas são equivocadas nós gastamos 10 mil reais em cada unidade habitacional cada unidade que a gente faz pelo Minha Casa Minha Vida custa 100 mil então cada unidade do Minha Casa Minha Vida você produz 10 unidades 10 melhorias e quando você faz a melhoria habitacional nós temos um levantamento que 80% continua a melhoria que nós fazemos então a gente põe 10 mil e eles continuam a melhoria então em vez de se atender uma família você atende 10 com melhoria regularização fundiária requalificação urbana a produção de unidades habitacionais e o trabalho técnico social é urgente fazer isso no país inteiro o primeiro posto foi no Sol Nascente são 90 mil pessoas segundo na estrutural terceiro no posto do Sol e aí nós fomos abrindo os postos de assistência técnica ah, mas você tem que fazer um planejamento porque senão você vai fazer alguma coisa como é que você vai colocar o dinheiro do governo na mão de uma pessoa se a gente ficar esperando esse planejamento nós não vamos chegar a lugar nenhum nós temos sim que abrir rapidamente os postos se a gente não tiver imerso nas grandes periferias das nossas cidades nós não vamos fazer não vamos conseguir fazer eu tenho a sede da CODAB num prédio que tem que fez normas e mais normas absurdas nessa cidade não o prédio da baixa renda é são duas unidades de garagem para cada apartamento nem uma nem uma por que eu vou fazer dois apartamentos pagar dois apartamentos para morar num é lógico que isso não existe isso que eu estou falando eu estou falando de Brasil mas eu tenho certeza que é no Brasil todo eu converso com o pessoal da ABC é no Brasil todo e a gente quer resolver o problema fazendo as normas burras das nossas cabeças nós focamos no caso da CODAB em três questões concurso público de projeto assistência técnica e ateliê de projetos concurso público de projeto é simples porque a lei manda porque o Brasil o mundo sério só contrata através de concurso público e porque qualquer outra contratação não atende a necessidade contratação de projeto tem que ser em função do projeto e não de quem fez o projeto só tem uma maneira de você contratar o projeto é vendo o projeto qualquer outro tipo de licitação você não vê projeto você vê papel e papel aceita tudo não é Eric? concurso público nós fizemos de cara um da marca dez isso é para quem fala que concurso demora nós fizemos um doze treze concursos e tem dois previstos é lógico a logomarca é o primeiro porque eu acho que alguma coisa que tem qualidade não pode parecer uma penitenciária como era a logomarca da CODAB então a gente tem que ter o mínimo disso aí para começar a conversa os nossos concursos públicos todos têm qualidade uma licitação participa quatro, cinco empresas os nossos concursos participam cem escritórios você multiplica por seis é verdade que eu estou fazendo os arquitetos de engenheiro pagarem um preço altíssimo quando você pega cem escritórios em cada concurso você multiplica por seis são seiscentos profissionais pensando naquele objeto é lógico que o resultado dele vai ter qualidade então quando eu faço uma unidade básica de saúde uma escola um prédio de habitação tem seiscentos profissionais pensando naquilo logicamente depois que seiscentos profissionais trabalhando de graça para a CODAB eu falei governador a CODAB tem duzentos funcionários mas eu tenho seiscentos pensando em um projeto e a CODAB não está pagando nem o tostão ela começa a pagar depois do contrato então eu acho que o país precisa pensar dessa maneira o país na situação que a gente está e aí eu falo assim porra mas o resultado é tão bom eu preciso contratar só o primeiro e o meu jurídico tudo que eu pergunto para o jurídico não pode lógico e aí você tem que falar isso aqui tem poder você vai descobrir a lei que faz poder e aí a gente resolve você só pode contratar o primeiro lugar está bem então você faz o primeiro contrata só o primeiro lugar aí o segundo era bem melhor eu contrataria o terceiro aí a conversa que a gente sabe como é que é aí chegou uma hora que eu falei não eu só posso contratar o primeiro ok então eu quero nesse concurso três primeiros lugares aí pode aí aí esse aqui é um primeiro esse aqui é outro primeiro esse aqui é outro primeiro está resolvido né assim é uma o nosso as nossas leis jurídicas e não só jurídicas mas as nossas normas arquitetônicas e urbanísticas elas são tão burras que elas chegam nesse nível então a gente contrata ah não mas o concurso ele tem que ser feito só para grandes obras não a casinha tem que ter concurso sim porque senão não vão ter nada com qualidade e temos que fazer concurso de urbanismo isso aqui eu estou louco para começar a obra lá no sol nascente que é para mostrar para a população que lá na periferia quando você faz um concurso e veja bem o que eu estou falando não é nada novo hein gente Brasília é fruto de concurso público em 1800 já se fazia concurso público no mundo esses são os concursos que estão em andamento participem e tem que virar obra se não fica no papel não vai chegar em lugar nenhum é essencial porque qual é o grande problema nosso é porque nós partimos do princípio que nossa solução é projeto nossa solução é obra pronta entregue para a população isso tudo que eu estou falando aqui o Greif já falava em 78 em 1978 ele já falava isso não tem nada de novo tudo que a gente tem feito na CODAB não tem nada de novo eu estou passando um pouco rápido porque é meio cansativo e nós temos que criar condições para isso esses trabalhos isso é projeto isso é obra construída se a gente não tiver obra construída pronta e testada nós não vamos chegar a lugar nenhum mas isso aqui não é aprovado pela caixa não viu gente sabe por quê? porque é feito em bloco de concreto e não é revestido não tem que ser revestido como se pobre tivesse dinheiro para isso então a gente vai fazendo os projetos vai fazendo as obras com a equipe interna até o final de gestão nós temos hoje 9.851 unidades somente para o movimento habitacional e 15.600 unidades para a CODAB construir 3 anos e meio então não é difícil dar escala não mas tem que ter decisão parou de rodar parou um barulho aqui também o que será? ah, rodou bom, esse histórico da assistência técnica é só para mostrar que se a gente não tiver a decisão de fazer assistência técnica ela vai continuar no papel a gente vai ver que tem muita eu vou passar porque alguma coisa já foi falada aqui mas o principal é a distância do cliente se a gente não tiver na ponta nós não vamos chegar a lugar nenhum nós montamos 10 postos de assistência técnica no Distrito Federal e esses postos é que vão fazendo o trabalho o trabalho técnico social é essencial se a gente não tiver isso a gente vai focamos no trabalho técnico social melhorias habitacionais e no desenho das cidades regularização fundiária Brasília faz 30 anos que não tem regularização fundiária de habitação de interesse social mais sério que isso nós com todo o esforço que nós fizemos nesses 3 anos e meio nós não conseguimos regularizar uma área de interesse social ah, passou no concílio no conselho de planejamento está resolvido passou no complan está tudo resolvido mentira mentira regularização é entrega de escritura na mão das pessoas isso não acontece no Brasil regularização fundiária não acontece no Brasil é ficção ficção esse assunto é importante e se a gente não soluciona isso gente, quando a gente está falando de regularização nós estamos falando que o pobre não pode ir no banco fazer uma melhoria na casa dele isso é muito sério é muito sério se a gente não tratar desse assunto nós não vamos fazer com que a população de baixa renda consigam avançar na vida dela como pessoa é disso que nós estamos falando requalificação urbana isso é muito mais importante eu estou falando que a assistência técnica é muito mais importante que a minha casa e a minha vida é lógico é só você fazer os números nós fazemos melhoria habitacional com 10 mil reais dinheiro nosso que nós produzimos dentro da CODAB porque os fundos não conseguem chegar lá porque os fundos tem regras leis e normas burras que não fazem chegar no pobre lógico que não chega minha casa minha vida nunca atendeu pobre gente desculpa nunca atendeu por que que não chega porque as normas são equivocadas nós gastamos 10 mil reais em cada unidade habitacional cada unidade que a gente faz pelo minha casa minha vida custa 100 mil então cada unidade do minha casa minha vida você produz 10 unidades 10 melhorias e quando você faz a melhoria habitacional nós temos um levantamento que 80% continua a melhoria que nós fazemos então a gente põe 10 mil e eles continuam a melhoria então em vez de se atender uma família se atende 10 com melhoria regularização fundiária requalificação urbana a produção de unidades habitacionais e trabalho técnico social é urgente fazer isso no país inteiro o primeiro posto foi no Sol Nascente são 90 mil pessoas segundo na estrutural terceiro no pôr do sol e aí nós fomos abrindo os postos de assistência técnica ah, mas você tem que fazer um planejamento porque senão você vai fazer alguma coisa como é que você vai colocar o dinheiro do governo na mão de uma pessoa se a gente ficar esperando esse planejamento nós não vamos chegar a lugar nenhum nós temos sim que abrir rapidamente os postos no Brasil inteiro e dar solução para as questões de que eles necessitam e nós temos que aprender é lá dentro dos postos senão a gente não vai aprender nós vamos fazer bobagem nós aprendemos o posto de Braslândia dentro do Distrito Federal a resposta dele é totalmente diferente do posto da Fercal que é diferente do Sol Nascente que é diferente de São Sebastião dentro do Distrito Federal agora você calcula no Brasil é lógico que os postos vão funcionar de maneira diferente as necessidades das pessoas é totalmente diferente o que acontece em Braslândia é totalmente diferente do que acontece no Sol Nascente então nós temos sim que trabalhar isso esses são os postos que a gente abriu e eles começaram a funcionar quando a gente abriu o primeiro posto na outra semana eu recebi um telefonema da Bruna da GFIS mas eu ia derrubar aquele lá aquele ali está em área irregular mas é lógico que eu vou trabalhar em área irregular se for para mim trabalhar em área regular não tem nada o que fazer eu vou lá para regularizar a área o médico trabalha onde tem doente onde o pessoal está são não precisa desculpa gente essa história de trabalhar em área regular é uma questão mental é só você não pensar que você vai trabalhar em área regular eu não tenho nada que fazer em área regular nós temos que trabalhar sim em área irregular para poder regularizar quem regulariza uma área? somos nós se a gente não for lá regularizar não vai ser regularizado então é um negócio maluco e é simples é uma lojinha tal ah mas como é que eu vou pagar o aluguel daqui eu não posso pagar tudo bem a gente faz uma vaquinha e paga até que o até que a gente conseguir isso juridicamente até que a gente conseguisse contabilmente resolver esse problema se não ia ficar distante ia ficar em área regular não ia resolver nada então a gente aqui logo que a Bruna falou que ela ia derrubar lá ah não espera aí eu estou causando um problema lógico chamei o governador fiz uma reunião lá dentro aí ela parou de me perturbar a minha cabeça mas aí logo eu falei não então tem que ser dentro de um container porque aí pronto porque o container é móvel então estou resolvindo o problema aí nós começamos a perceber que a gente tinha que ter um lugar digno competente para isso e aí nós desenhamos e fizemos hoje os postos num lugar com qualidade mas dentro de container esse era o primeiro posto e aí a gente vai evoluindo mas nós temos que trabalhar aqui ó aqui ó é onde tem necessidade de verdade esses são os postos muitos muitos a gente já está chegando porque agora faz três anos e meio né mas vocês fizeram muita coisa em três anos e meio que isso o Juscelino fez Brasília inteira em três anos e meio nós estamos muito lento esses são os postos estão todos convidados aí nos dez postos que estão na verdade nós temos doze mas a gente vai ficar só com dez para poder atender as necessidades e aqueles guerreiros ali ó que estão ali atrás são os responsáveis por cada posto desse aí não tem nada e esse é o nosso posto do novo que nós estamos felizes Fabiana vai receber o dela semana que vem muitos já estão trabalhando nos postos novos não tem nada mas são postos feitos em containers que amanhã ou depois a gente tira daqui e coloca em outro lugar para poder atender as necessidades aqui é só para dizer que essa aqui tinham trezentas e quarenta famílias que iam ser removidas inicialmente duzentos e trinta e três e uma arquiteta que tinha acabado de formar foi lá resolver o problema amanhã as famílias não precisavam ser removidas mais então a presença se não tiver a imersão lá no local a gente não vai resolver o problema a mobilidade todas as questões locais jamais seriam removidas se as pessoas não estivessem lá no local aqui tem uma quantidade de paneiras de palmeiras que as máquinas já iam derrubar a arquiteta parou na frente da máquina não deixou de roubar e resolver o problema essa é a realidade isso aí é um sol nascente trecho 1 2015 a gente não conseguia passar a área de carro e hoje é a realidade em 2018 se o arquiteto a arquiteta o engenheiro não estivesse lá dentro isso não aconteceria dessa maneira e eu vou falar uma coisa a vocês não está ótimo não nós estamos muito longe ainda de melhorar isso aí mas vai chegar o dia em breve que a gente já está conseguindo que essa calçada não seja contratada por quilômetro que assim os contratos hoje essa calçada tem que ter desenho tem que ter acompanhamento de arquiteto engenheiro ela tem que ser tratada com qualidade na periferia a calçada é muito mais importante que a rua é lógico e não é contratada por quilômetros as licitações esse é o sol nascente é a realidade do sol nascente hoje isso aqui nada nada aconteceria dessa maneira se fosse pelos nossos contratos de 5, 6 milhões de reais de projetos que a gente tem que rasgar e jogar fora porque a realidade na ponta é outra e aí a gente tem que refazer tudo essa era a realidade de 2015 essa é a realidade de hoje as ações urbanas a gente faz revitalizações de fachada mobiliário urbano arborização e plantio de árvores galeria urbana dá para perceber que não tem um tostão aqui é uma ilusão o dinheiro vem depois que você faz a ação rapidamente a gente começa a perceber que as crianças são as primeiras a participar do processo isso aqui era a realidade isso aqui é a outra vocês vão ver que não tem dinheiro nessas ações a gente não tinha um tostão para fazer isso bonitizinho residencial vitória essa área aqui a grilagem dentro da cidade foi feita quatro vezes aí a gente chegou não então vamos resolver o problema vamos fazer uma praça pronto nunca mais os caras grilaram a praça em Brasília grila-se a praça não estou falando do lote não residencial São Sebastião residencial vitória rotas comunitárias são comunitárias de verdade sempre tem uma pessoa da comunidade que se responsabiliza a gente descobriu rapidamente que a criançada precisava participar por exemplo nessa área aqui você não faz nada porque o André telefona para a GFIS na hora telefona para a CODAB e ele não deixa ninguém mexer nessa praça fizemos 80 ações comunitárias dessas até agora e as melhorias habitacionais eu acho que não tem mistério nenhum tem que fazer uma coisa que chama projeto qualquer ação que não tenha projeto é receita sem médico sabe a receita sem médico qualquer ação de compra de material que não tenha acompanhamento de arquiteto ou engenheiro é receita sem médico não vai dar certo se você não tem o projeto se você não senta com a família e resolve primeiro a questão da família você está jogando dinheiro pela janela os problemas são sempre os mesmos é lógico que isso aqui vai resolver o problema da saúde da segurança da educação é lógico que isso é muito mais importante que saúde segurança educação lógico não o SUS é mais importante do que a melhoria habitacional meu Deus eu vou resolver o problema do hospital quando eu faço melhoria habitacional eu vou resolver o problema da segurança quando eu faço melhoria habitacional eu vou resolver o problema da educação quando eu faço melhoria habitacional então isso é muito mais importante Gente, o ministério mais sério, mais importante desse país É o ministério das cidades É o ministério das cidades É o mais importante, é lógico que é Vai chegar um dia Que nós vamos entender isso E aí as soluções são as mesmas Lógico, o pessoal faz a casa sem ter Ventilação, iluminação Questão da salubridade Isso aqui todos nós sabemos Eu não vou nem Adequação à quantidade de moradores É tudo isso que infelizmente Nossas pesquisas não estão preocupadas Com o que é mais importante Importantes são os números que nós produzimos Do Minha Casa Minha Vida Não tem mistério, gente Todos nós sabemos o que é E como fazer Nós temos sim que brigar Para resolver o problema do homem Resolver o problema da habitação Essa pessoa passou Três anos Sem poder entrar no banheiro Da casa dele Sem ter um quarto Para ele morar E aí com dez mil reais Resolve o problema dele Faz um solário Resolve o problema da família inteira dele Simples E agora a gente descobriu Que nós temos que ter Dezoito mil reais Em cada unidade habitacional Porque aí sim a gente vai fazer um negócio Para valer O processo A gente pode fazer uma parte O restante a família faz Da qualidade Essa casa É muito mais importante E nós temos Estamos conseguindo chegar Por exemplo Essa daqui A gente conseguiu chegar Fazer todo o processo E entregar a escritura Nós temos que entregar a escritura Nós fizemos mil Reformas Nessa gestão Lógico Nós demoramos Um ano e meio Para aprender A começar a fazer o processo Aprender Eu estou dizendo Não é fazer não A parte técnica É uma bobagem Resolver os problemas Contábeis e jurídicos Escrituras Nós entregamos 63 mil escrituras É somar Desde Juscelino Kubitschek Até 31 de dezembro de 2014 Foi entregue em Brasília 62 mil 990 Nós entregamos De 2015 Até agora 63 mil O mês passado Em torno de 65 mil Escrituras Por que? Por que que isso aconteceu? Porque a escritura Custava Mil Seiscentos e Quarenta reais Quebramos o palco Sindicato dos cartórios E fizemos a escritura Dentro da CODAB Então É uma questão De decisão E de risco Se a gente não É lógico que eu não quero Fazer escritura Dentro da CODAB Gente É lógico que eu não quero Escritura tem que ser feita Um cartório Agora a gente está conseguindo Devolver Porque eles viram Que a gente entregou Então Lógico que eu não quero Fazer escritura Dentro da CODAB Quem tem que fazer escritura É o cartório Mas isso tem que ser Decidido Se a gente não decidir A gente não avança Essas três cidades aqui Nós fizemos Toda a infraestrutura E todo Era isso E a gente fez isso O arquiteto e o engenheiro Tem que estar na ponta Que aí ele executa A questão do dinheiro É consequência do nosso trabalho Se a gente ficar esperando Ter dinheiro Para fazer assistência técnica Nós não vamos fazer Nós temos que fazer Que aí o dinheiro Vai chegar lá Rapidamente os políticos Percebem que é importante Porque eles vão ganhar voto Relação com os movimentos sociais É essencial Eu tenho 229 entidades Cooperativas e associações Cadastradas na CODAB O total dá em torno De quatrocentas e tantas Entidades Associações Cooperativas Isso aqui é essencial Porque elas produzem Se a gente conseguir viabilizar isso Elas produzem muito mais Que o governo Lógico Então é essencial essa relação É essencial Parceria com todas as entidades E com os que mais necessitam Esse é o nosso diretor Esse aqui é líder Esse aqui é a Sandra Que trabalha muito mais E eu fico fazendo a moral por aí Ela trabalhando Esse é o Edson Qualquer problema que tem no Sol Nascente O governador não telefona Para nenhum secretário Ele telefona para o Edson Porque é o Edson Que está lá na ponta Resolvendo o problema Esse é o Luiz Então Que Responsável por todas as ações urbanas Inclusive por essa palestra Esse prédio É Uma lojinha Que a Bruna queria Derrubar E que produziu tudo isso Se a gente Esse é o dia que eles Receberam Um monte de casas lá E estão fazendo um trabalho lá Esse é o pessoal da rua Essa aqui é a Kelly 33 anos na rua Três filhos na rua E hoje ela mora Num apartamento Numa kitnet Que logicamente Está fora das normas Porque A casa dela tem que ser fora das normas Ela veio da rua É diferente a maneira dela pensar E é diferente O atendimento que eu tenho que dar para ela O acompanhamento Da vida dela Então Como é que eu vou pegar essa pessoa aqui Que durante 50 anos Morou embaixo da ponte E vou querer colocá-lo Numa realidade Que é a realidade que saiu da minha cabeça Não Os psicólogos Os O pessoal da assistência social Vai me dizer Como que eu tenho que fazer essa casa Som Esse é o prédio Que na verdade é uma experiência Que a gente está fazendo Com o pessoal Da rua E Como eu dizia São experiências Tem diversos projetos especiais Esses projetos transversais Nós pegamos 25 Dos escritórios Que a gente considera Os melhores escritórios de Brasília São escritórios que ganham prêmios internacionais Levamos eles para a ponta E eles estão produzindo melhorias habitacionais E a gente está aprendendo com eles E eles estão aprendendo com a nossa equipe Que trabalha na ponta É essencial Essa experiência Os objetivos E etc Eu estou passando rápido Porque eu acho que o tempo está Não tem dificuldade nenhuma E diferença nenhuma A gente tem que trabalhar sim Com cada família E dar escala nisso Para que a gente responda As necessidades Não tem mistério Eu acho que O que a gente precisa sim É ter projeto E projeto com qualidade Senão a gente não chega em lugar nenhum Esse aqui é o presidente Do Conselho Internacional Dos Arquitetos de Língua Portuguesa Ele mora em Macau Na China Ele nos procurou Para fazer um convênio Porque ele quer que o pessoal todo Venha para Brasília Então a gente tem um convênio Já tem dois anos e meio Que o pessoal vem para cá Fica seis meses E depois volta Contratado Pelos seus países Para produzir assistência técnica lá Carta de serviço cidadão Esse aqui na verdade Foram reconhecimentos Que a gente teve Durante o processo Essa é uma visita Eu gosto muito De mostrar essa fotografia Porque aqui É o local Onde fica O cavalo Que resolve O problema Daquela família Que faz parte da família Que é o ganha-pão Da família E aí nós procuramos Nas normas Onde estava a norma Do cavalo Para morar Junto com a família Não achamos Mas fizemos assim mesmo Isso aqui é uma Caixa de argamassa armada Isso aqui são Ex-estagiários De Angola Trabalhando com a gente Mariana A equipe Onde a gente busca Novas alternativas E que logicamente E que logicamente Não estão nas normas Essas argamassa armadas E etc. Para resolver o problema Habitacional Esse aqui é o presidente Do conselho internacional Dos arquitetos Da África E que Entendeu Que a gente está buscando Soluções E a gente Tem esse convênio E estamos trabalhando Junto O pessoal daqui Em breve Vai para lá E o pessoal de lá Já está aqui com a gente Reconhecimento Na verdade A gente tem sido Chamados Dos 27 estados Nós fomos chamados Em 24 Para poder Mostrar o trabalho Fomos chamados Na Bienal do Chile Para mostrar o trabalho Fomos chamados Na Coreia Para mostrar o trabalho Na União Internacional Dos arquitetos Em 2017 Esse aqui Esse pessoal De cinza É o pessoal Que pega o avião Vem no final de semana Para fazer ação urbana Com a gente E depois volta Para as suas cidades Para fazer lá Esse pessoal É do interior De Pernambuco Fomos mostrar o trabalho Em Portugal No Chile Na Coreia Ganhamos o selo Do mérito da ABC Em 2017 Ganhamos o selo Do mérito Em 2018 Queria dizer Que apesar de tudo isso Eu entendo Que nós estamos Caminhando Com o processo De melhorias habitacionais Que eu entendo Que é uma das Principais ações A segunda principal É que na verdade A gente Terminou em novembro Do ano passado Mas a gente Não pôde colocar Em execução Na prática Porque a partir Do dia 1º de janeiro De 2018 Nós estamos Num ano eleitoral No caso de Brasília Nosso governador É candidato Então a gente Não pôde colocar Em ação Mas É uma das coisas Mais importantes Que a gente fez Que é o aluguel legal O aluguel legal É muito importante Ele não produz Uma unidade habitacional Mas ele resolve O problema De mais No nosso caso 40 mil pessoas Em dois meses Aluguel legal É uma das coisas Mais importantes 38% da população Da França Mora de aluguel Nós temos A população Tem o direito A moradia Não é o direito A propriedade O aluguel legal É essencial Para resolver O problema habitacional Porque ele traz As famílias De baixa renda Para os vazios urbanos Eu estou falando De alguma coisa Que a gente já Está com tudo mapeado Todo esquema Já pronto Para que seja Colocado Seja por nós Ou por quem Entrar na CODAB A partir de 1º de janeiro De 2019 O aluguel legal Vai ser implantado Em Brasília Atenderam 40 mil pessoas No espaço de tempo Rápido Sem a produção De uma unidade habitacional O que eu estou dizendo Que o déficit habitacional Não se combate Apenas produzindo Unidade habitacional É essencial Produzir unidade habitacional Mas o déficit habitacional A necessidade das pessoas É uma outra conversa Tem que ser tratada Em outro nível E aí eu acho Que o CONFIA E o CAL São essenciais Nesse projeto Força Para todas as pessoas Como o Fernando Como a Mariana Como a Paulinha E todas as pessoas Que estão fazendo isso No Brasil inteiro Se a gente mapear A gente vai ver Que tem mais de 30 experiências Fantásticas Acontecendo Resolvendo um problema De verdade Das famílias Mas nós temos Que combater As nossas normas Burocráticas E burras E temos que Repensar A nossa Maneira De atender As necessidades Humanas Obrigado Nosso muito obrigado Ao arquiteto e urbanista Gilson Paranhos A quem convidamos A permanecer aqui conosco Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Do Distrito Federal A Codab Convidamos A arquiteto e urbanista Mirna Quindere A Mirna falou sobre Assistência técnica em habitação De interesse social E os programas governamentais Em habitação E convidamos Para mediar Os trabalhos A arquiteto e urbanista Marina Amorim Cavalcante de Oliveira Do Ministério das Cidades Ela é representante da Caixa Econômica Federal Bom Do Ministério das Cidades O representante Perdão A Caixa Econômica Federal Que eu tinha para dizer Da Caixa Econômica Federal É que o representante Da Caixa Econômica Federal Não compareceu Mas se compareceu Para a parte da mesa Evidentemente Mas não compareceu Ao evento Então vocês podem ver Na programação O que consta A um representante Da Caixa Econômica Federal Mas não chegou até o momento Paciência Bom Nós passamos então Para a arquiteta Marina Que vai mediar os trabalhos Lembrando Que as perguntas Serão feitas Pelo microfone mesmo Tempo para fazer a pergunta Marina De dois minutos Tá bom Olá Bom dia Eu agradeço O convite do Cal E do Confia Para mediar Essa mesa Que abre os debates Sobre Os programas governamentais De assistência técnica Em habitação De interesse social Agradeço também Ao Gilson E a Mirna Palestrantes Aqui desse tema Que Trouxeram suas contribuições Eu queria destacar Alguns pontos Elencados aqui Pelos palestrantes Na fala da Mirna A questão Do sucesso Dos programas De assistência técnica Ela depende De uma série De fatores Conjunturais Especialmente Que a gente tem visto A disposição Dos recursos Que viabilizem A execução Das obras E também No caso Da produção De novas moradias De uma política De acesso A terra Que eu acho Que também É um ponto Importante Para ser discutido Quando a gente Fala na produção De novas moradias Como viabilizar A assistência técnica A questão Da regularização Do acesso A terra formal Também 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 o ponto Da dificuldade Desse nosso modelo De repasse De recursos Que é distinto Do modelo Da lei 11.888 Que trata Da assistência técnica Como serviço Continuado E a gente Tem Programas Que são Que eles precisam Ser bastante Normatizados Na escala federal Porque a gente Tem essa questão Da concentração De recursos E repassa O recurso Para os municípios Num formato Bastante definido De forma Que a gente Acaba Não fomentando Experiências Diversas Distintas Que ocorrem Nas cidades E nos estados Em relação A fala Do Gilson A gente Viu Uma priorização Dessa política De melhoria Habitacional Com foco Na urbanização E na regularização Com diária Trabalhando Com a questão Do enfrentamento Do déficit Qualitativo A revisão Também Das normas Principalmente Para tratar Da densidade Para otimização Da ocupação Do espaço Urbano Com mais Infraestrutura Mais otimizado Para o transporte Enfim E nessa linha Gilson Eu queria também Perguntar para você Como que a política Como que o GDF Está trabalhando Com essa política De acesso A terra Também Para que a gente Evite Obviamente A gente tem Uma necessidade Grande De programas De melhoria Porque a cidade É ocupada De forma irregular E sem Assistência Técnica Mas como que a gente Pode fazer Programas mais Preventivos De assistência Técnica E aí nessa linha Como o GDF Está pensando Está trabalhando Nessas políticas De acesso A terra Ou até Você falou também Da questão Do aluguel social Que também É uma linha De acesso A moradia Enfim Como é que vocês Estão trabalhando Principalmente Nessa concentração De áreas Da união Que a gente Que a gente tem Esse cenário Queria que você Falasse um pouco Disso também Não sei se a gente Abre para as inscrições Acho que a gente Podia abrir Primeiramente Para Três inscrições E depois A gente Faz um novo ciclo De inscrições Após o comentário Dos palestrantes Gilson Bom dia Aqui ó Na sua frente Do lado de cá Você chegou A usar o cartão Reforma Qual Os empecilhos Para usar E na sua opinião O que tem que mudar No programa Para o dinheiro Chegar mais rápido E a assistência técnica Poder funcionar Direto Você podia falar Seu nome Reinaldo Barros Superintendente Do CONFER Alô Bom dia Roberta Rodrigues Da UFPA Universidade Federal do Pará E do CAL Pará Uma pergunta Para a Mirna Mirna No estado do Pará Nós temos um programa Bastante antigo Que é de 2003 Que é Que é de melhoria Mas que acaba Produzindo também Unidades habitacionais Que é o cheque moradia Que eu acho que Vocês devem conhecer E pelos resultados Que a gente vê Com o programa Já de muito tempo A gente vê que um dos grandes problemas Realmente é a questão Do pagamento Da mão de obra Que fica a cargo Das famílias E que é um ponto Delicado Porque realmente Como você está tratando Famílias com renda Muito baixa A possibilidade de pagamento Da mão de obra Que tem que ser à vista É realmente Uma dificuldade Então às vezes Isso acaba Gerando algumas questões Tipo trocar uma parte Do material Por dinheiro Para tentar pagar A mão de obra Junta a família Enfim E aí a qualidade Do que é executado Pode ser comprometido Seriamente Então Me preocupa realmente A gente tem um programa nacional Que se propõe a isso E que Essa questão Novamente Tende a surgir Como um ponto Também delicado Para se garantir A qualidade da execução Do que está sendo Investido E para o Gilson Muito obrigado por ontem Nossa visita foi fantástica Aprendemos muito E eu estou muito curiosa Em termos Do que é exatamente O programa aluguel legal Que você falou agora No final Que a gente acabou Não falando muito ontem Porque eu acho Que é um foco importante Uma alternativa Uma coisa que precisa Ser também discutida E como é que a gente Pode pensar em viabilizar Alguma coisa também Nesse sentido Obrigada Oi Bom dia Eu sou Josélia Alves Sou conselheira No CalBR Pelo Acre E sou professora Da Universidade Federal Do Acre Sou arquiteta Mas Eu dou aula No curso de engenharia Da Universidade Federal Do Acre Bem Eu gostaria Antes de Parabenizar As duas palestras Já tive Já tive Oportunidade De ver Uma palestra Do Gilson E cada vez mais A gente fica Muito motivada Com a sua Com o seu trabalho Gilson Parabéns Parabéns Bem Eu gostaria De perguntar Para Mirna Não é É assim Pode ser que eu não tenha Entendido Não é Mas É Eu entendi Assim que O número mínimo De famílias Que poderiam ser Atendidas pelo programa São 100 famílias Mirna Eu entendi mal Ou é esse número E aí eu gostaria De saber Por que esse número Sem famílias Se isso não seria Um limitador Não teria Uma implicação Aí Diante de tantas Realidades Outra coisa Também Eu gostaria De saber Se esses Contratos Não poderiam Também ser Feitos Pelas universidades Contemplando Programas De extensão Nas universidades Utilizando Também O trabalho Dos Dos Escritórios Modelos E dos E Vamos dizer Nas empresas Júnior Que já existem Em algumas universidades Por exemplo A O exemplo mesmo Na Universidade Federal Do Acre Que não tem o curso De engenharia Não tem o curso De arquitetura Mas tem de engenharia Civil E a gente tem Lá Uma empresa Júnior A gente tem Uma empresa Júnior E já estamos Com dois projetos Nessa área De assistência técnica Porém Por isso A minha pergunta Dos 100 Famílias Isoladas E onde a gente tem Realmente são as famílias Que se reúnem Ali com amigos Com pessoas próximas Para poder fazer A produção Da sua moradia Então Eu encontro Nessa forma Uma limitação Entendeu? Assim De você poder Atender Famílias Assim Que tudo bem Seria ótimo Que se juntassem Mas às vezes A gente tem A necessidade De uma família Específica E não só Num local Realmente Em vários bairros Então eu gostaria De saber Como é que a gente Poderia também Contemplar Esses casos Para o Gilson A colega lá Do Pará Já falou Gilson Porque em relação Ao aluguel Aluguel social O que a gente tem Por exemplo Lá no Acre É assim Quando teve projetos Do PAC De urbanização Aí Se paga O aluguel Se dá O aluguel Para aquelas Famílias Que foram Retiradas Do seu local Para atender As obras De urbanização Então Era só Reforçando também Meu interesse Assim como A da colega Do Pará De como é que Seria contemplado Como é que Seria essa experiência Realmente Do aluguel social Vamos dizer assim Por um tempo Maior E tal Como é que a gente Estaria pensando nisso Porque já tem Essa figura Do aluguel social Mas temporariamente Para atender Um momento Específico Geralmente Quando essas famílias São retiradas Dos seus locais Por obras De urbanização Como Eu acho muito interessante A proposta Inclusive Essa proposta De aluguel social Foi contemplada Na carta aberta Que o CAL E as outras entidades Acabaram de fazer E como uma das propostas Para atender Essa questão Gostaria de Que você pudesse Planar um pouco Mais sobre Essa modalidade De aluguel legal Obrigada E desculpa Se eu me estendi muito Agora a gente Encerra Com a fala Da Josélia E a gente Já tem alguns inscritos Aqui Para o segundo ciclo Que é A moça ali atrás E depois o Francisco E depois você Aí tem mais ela Aqui A gente vai passando Se você puder Quem for passar o microfone Eu tenho a relação Aqui de inscritos A gente vai Coordenando melhor isso Quem quer falar primeiro Bom, tem uma pergunta Que não foi dirigida Para mim Foi dirigida Para o Gilson Mas eu já posso antecipar O uso do cartão Reforma do governo federal Ninguém fez ainda Nós temos um projeto Piloto só Que está em andamento Que é em Caruaru Justamente pelo fato Do programa Ter sido aprovado Por lei A gente ter começado O processo de seleção De propostas Ainda com o sistema Em fase de desenvolvimento E aí o sistema Não prosperou Pelos motivos Que eu já comentei Também Da saída da empresa E a gente ter que fazer Toda a remodelagem Operacional do programa Nesse meio do caminho Então assim Objetivamente Hoje O cartão reforma Do governo federal Ainda não tem Uma execução Nem que possa ser avaliada Nem que possa ser A gente já antecipa Que existem Algumas questões Mesmo A colega do Pará Já levantou Um deles Que é a questão Do pagamento Da mão de obra É que Para o entendimento Da SNH Quando a gente fala De um programa De assistência técnica Se eu junto Assistência técnica Mais material Mais mão de obra Eu estou falando De um programa De produção habitacional Então assim O cartão reforma Ou produção habitacional Ou melhoria habitacional Que seja Então assim O cartão reforma Ele cumpre mais A questão do material De construção E cumpre a questão Da assistência técnica Associada à compra Do material Realmente A questão Da mão de obra De execução Ele não contempla Nesse modelo Em que ele foi desenhado E isso Com certeza Pode ter algum impacto Na execução Sim Tanto é que A gente pede Nos normativos Do programa Pedem que os municípios Ao selecionarem As famílias Identifiquem aquelas Que terão capacidade De aportar Essa contrapartida De mão de obra Para a execução Em relação Ao número mínimo De 100 famílias É uma questão De custo operacional Mesmo Então assim Foi estabelecido Um padrão mínimo Essas 100 famílias Não precisam estar Exatamente No mesmo bairro Porque o município Quando ele faz Apresenta a proposta De solicitação De recursos Para o ministério Ele pode identificar Uma área Ele pode Não Ele deve Identificar uma área Que pode até envolver Mais de um bairro E que aquela área Tem que ter Um conjunto De famílias Que represente Cinco vezes Não é Marina? Cinco vezes A quantidade De cartões Que ele está Limitado A receber Então assim A ideia É que ele Identifique Uma área Carente De pessoas Pobres E que ele consiga Tirar dali Pelo menos 100 famílias Para serem Atendidas Pelo cartão Então assim No mínimo Ele tem que Mandar para o ministério Uma área Que tenha 500 famílias Mas ele pode Mandar até Uma área Maior que isso Se ele já Vislumbra Uma dificuldade De seleção De famílias Nesse modelo De repasse Para universidades Escritórios Modelos Empresas Esse modelo Não está desenhado Nessa lei Que criou O cartão Reforma Mas a gente Sempre conversa Sobre isso No ministério Eu acho Que é uma saída É uma vertente Importante Que a gente Nunca explorou Muito Então eu acho Que a gente Que merece A gente Se debruçar Sobre esse tipo De coisa mesmo Até porque as universidades Agora estão criando Residências Na arquitetura Então Me parece Que seja Uma boa Saída Mesmo Para a gente Tentar Trilhar Esse caminho Sobre a questão Do aluguel social Também não foi Uma pergunta Dirigida A mim Mas assim O ministério Das cidades Está revendo Agora Na revisão Do seu plano Nacional De habitação Todo o conjunto De instrumentos De política Que a gente Veio desenvolvendo Ao longo dos anos E realmente A gente Trabalhou muito Com a questão Da urbanização De assentamentos Precários E trabalhamos Muito Assertivamente Com a questão Da produção Habitacional Algumas pernas Ficaram De fora E algumas Coisas foram Pouco tentadas Pouco testadas A questão Da alocação Social É um tema Que vem Nos instigando Desde Do ano passado Foi criado Um grupo De trabalho No ministério Para explorar Essa possibilidade E a gente Sempre cai No problema Da gestão Produzir o imóvel E destiná-lo A locação Não é uma coisa Tão difícil Mas a gestão Desse imóvel Depois Que fica a cargo Do município Que às vezes Ou não tem Essa expertise Ou não tem Esse interesse Então a gente Precisa Conjugar Coisas Para poder fazer Com que Este tipo De modalidade De atendimento Habitacional Seja mais Abrangente E o ministério Sempre faz Políticas Para o conjunto Dos municípios Brasileiros Então a gente Tem que Respeitar As diversidades E ter produtos Que atendam A todas As diferenças Então como Uma política Pública A alocação Social Realmente É um É um olhar Para frente Que a gente Deve fazer O ministério Acabou de divulgar Quem quiser Entrar no nosso Site Está lá Um livro Que trata Da demanda Futura Por moradias E é Muito explícita A indicação Da tendência Da opção Das famílias Pela moradia De aluguel Em detrimento Da propriedade Privada Então isso É um ponto Realmente Para as políticas Dos próximos anos Bom A Mariana Fez Um Questionamento Sobre a questão Do acesso A terra No caso De Brasília Na verdade Nós temos Grandes áreas Da própria Terra CAP O que facilita Nós produzimos A unidade Habitacional Nova E tem áreas Também Da SPU Mas nós Temos trabalhado Por enquanto Apenas dentro Das áreas Que a própria Terra CAP Repassa Isso Lógico Com a produção De unidades Novas Com relação As melhorias Habitacionais Nós temos 64 áreas De habitação De interesse Social E eu não tenho Dúvida Que o ano Que vem Nós temos Muito mais E daqui Dois anos Muito mais E daqui Três anos Muito mais Então nós Temos que trabalhar Nas áreas De habitação De interesse Social Que é a maioria Dessas 64 áreas De interesse Social Nós Não conseguimos Nos governos De Brasília Regularizá-las Porque o processo De regularização É impossível De acontecer Eu estou falando Impossível Estou radicalizando Mesmo Porque isso é Muito sério E nós temos Que tomar uma atitude Com relação a isso Nossos conselhos Têm que agir Urgentemente Em cima disso Que é a maioria Da população É mais de 85% Da população Que em Brasília Já estão nessa situação E no Brasil Muito mais A ponto De nós termos Procuradores Da república Falando não A 13465 É uma lei federal Mas eu não atendo não Porque tem uma DIN Seja do IAB Ou do Ministério Público Em cima dela Então eu desconsidero ela Uma lei federal Eu estou falando De uma lei Que nós arquitetos Gostamos de questionar Mas nós muitas vezes Não damos solução Para a questão A habitação De interesse social Tem que ter solução De regularização Urgente Porque a população Já fez Então Eu entendo Que o acesso A terra A população faz A população faz A quantidade De áreas Rurais Que viraram Cidades Em Brasília Você anda daqui Você chega aqui No Morro da Cruz São quatro pavimentos Não, mas aqui Você não pode mexer não Porque a área é rural Meu Deus É insano Essa questão Então a questão Do acesso à terra Nós procuramos fazer sim Mas a população Faz muito mais rápido Que a gente Então a gente tem Que trabalhar Nas áreas Que já estão Ocupadas E dar O mínimo De situação De qualidade De vida Para que essas Pessoas Atendam A questão Do aluguel legal O aluguel legal Nós temos que tomar Cuidado Nós como governo Como gestores De não Atrapalhar a população Então nós não temos Que produzir unidade Reputacional Para fazer aluguel Não As unidades Já estão todas Você pegar aqui No setor comercial Da capital federal Tem mais de 10 prédios Vazios No setor comercial Sul Eu estou falando A capital federal Onde todo mundo Sabe O nível Então as nossas cidades Estão com os vazios Urbanos centrais Esses vazios urbanos Têm que ser ocupados As nossas normas Que não deixam Os vazios urbanos Têm que ser ocupados Têm que ser rasgadas E a população Tem que ocupar Os vazios urbanos E aí o aluguel É entre ele e ela Ela quer alugar E ele tem o imóvel Para ser alugado Eles fazem o contrato E eu Governo Entro Com 90% Desse valor E resolvo O problema De todas as famílias Que tem De 60 anos Acima Porque com 70 anos Você não consegue Mais financiamento Na caixa Não 70 anos Você consegue Mas a entrada É muito alta Então a habitação De interesse social Você não consegue fazer 80 anos Já não consegue Mais financiamento E as famílias brasileiras Todas hoje Estão Assim É um número Absurdo Você só soluciona Esse problema Com aluguel legal Mas o governo Não tem que produzir nada Ele não tem que entrar Na seara Ele não tem que participar Desse contrato Não O contrato é entre os dois Eu vou pagar o aluguel Ah Mas isso é muito caro Mentira É só fazer conta Quando você pega Doze Nós estamos fazendo O que? Dá para ser aprovada Doze mil Unidades habitacionais Aqui no Itapuã E aí você pega Quanto custa isso E quem vai ganhar Com isso É o empreiteiro E a caixa Que ganha Mas quando você pega Isso E põe Você paga o aluguel Mais de quarenta anos Com metade Desse valor Desculpa gente A pessoa que tem Noventa anos Você vai pagar Na boa No máximo Dez anos Então é só fazer conta A gente vai ver Que a gente vai sim Ocupar os vazios urbanos Agora muito cuidado Para a gente É uma coisa engraçada No Brasil O poder público Entra na área privada Não Porque o degrau Tem que ter Dezessete centímetros e meio Isso é de uma burrice total E o privado Entra na área pública O cara invade A rua Calçada A gente tem que acabar com isso Cada um no seu quadrado Porque é público É público Porque é privado É privado Nós não podemos entrar Nessa seara Nós temos sim Que resolver o problema Então Nessa questão do aluguel legal Nós temos que resolver sim Mas com muito cuidado Para a gente não trazer O encargo Que o governo Nenhum Tem capacidade De ficar administrando Então a coisa tem que ser Pensada com qualidade Com relação ao cartão reforma Eu acho que ela já respondeu Na verdade Ele não existe Por enquanto Existe Sem um trabalho Fantástico Que é feito dentro do ministério Que eu conheço Mas Tem algumas coisas Que eu tenho muito medo Primeiro Cartão reforma Só para a área regularizada Desculpa gente A área regularizada Está regularizável A área regularizável É diferente A área regularizável É aquela que começa A ser regularizada E a área regularizável Para mim É o Brasil inteiro Que tem que ser regularizado Então eu acho que Essa é uma questão A segunda questão Que me preocupa muito É a receita sem médico Gente Se não tiver projeto Se não tiver arquiteto Engenheiro Assistente social No processo Desculpa É rasgar dinheiro É rasgar dinheiro É Você Tomar o remédio Sem o médico São problemas sérios Que serão Que nós vamos ter que pagar O preço muito Mais tarde Nós temos experiências enormes Onde A gente chega para fazer Essa molecada Que está lá fazendo Sabe O cara Colocou um telhado Pesado E a casa dele Está inteira Trincando E vai cair Na cabeça dele Não adianta Ele ter o dinheiro Para comprar telha Se ele não souber O que Tem que acontecer Embaixo dessa telha É muito perigoso Se nós não tivermos O acompanhamento Obrigatório Cal e confia Obrigatório De um profissional Nós vamos causar problema Em vez de resolver problema Eu não sei Se tinha mais alguma Acho que era isso Agora por ordem de inscrição É a Mariana Estevam Depois O Francisco E a Vanessa Do Ipea Quem puder levantar a mão Que se inscreveu Já Só para fazer uma revisão Eu sou a Mariana Mas eu acho que ela se inscreveu Eu vou passar a palavra Para ela Bom dia Meu nome é Vanessa Nadalim Eu sou do Ipea Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Aqui do Governo Federal Eu queria falar Sobre a questão Da moradia Em área de risco Risco de desastre natural O Gilson Acabou de falar Que para ele O Brasil inteiro É área regularizável Mas existem as áreas de risco Então eu gostaria de saber Se na opinião de vocês A assistência técnica É um meio De diminuir O número de moradores Em áreas de risco Se sim Como? Eu sou Mariana Estevam Arquiteta Da ONG Soluções Urbanas A minha pergunta É para a Mirna Mas eu acredito Que o Gilson Pela experiência dele No Estado E também por Ter experiência Em Abrir Caminho Em mata fechada Ele também Possa responder isso Pela minha experiência pessoal Na atuação Com assistência técnica E melhoria habitacional E também pela experiência Do Fernando Pela experiência Que o Gilson Coloca A gente percebe A importância Da ação Territorializada E continuada A Mirna Coloca A dificuldade De se colocar Em prática Programas Como a lei De assistência técnica Prevê Que é uma ação Continuada Pela Destinação orçamentária Do Ministério das Cidades Que é diferente Do Ministério da Saúde Da Educação Que tem Orçamento Fixo E que permite Ações Nesse sentido Então a minha pergunta é Qual é a ação Qual é o movimento Qual é o processo Necessário Para que O Ministério Das Cidades Tenha uma destinação Orçamentária Nos moldes Desses outros ministérios Para que possamos De fato Ter Essas ações Continuadas E qual seria O papel do CAL E do CONFEA Nesse processo Para que A gente possa Inclusive Ter ações Como a do Gilson Que é muito Parecida Com a estratégia De saúde Da família Que é O que a gente Imagina Como ideal Bom dia de novo É necessário Eu até sugiro Como ainda Está em fase De remodelação Que faça um grupo De trabalho Ouvindo o CAL Ouvindo os CREAs O CONFEA No sentido de ouvir A gente poder dar sugestão Na questão Dessa cartão Dessa cartão Maratil O Gilson Falou Assim Basicamente Que a gente Deve ter coragem E a gente Tendo conversar Com os russos O que é os russos Gilson Nos tem a PUC Federal GGU Eu não sei o que é lá mais Não sei o que é lá mais Depois você é gestor Você fica 10 anos Respondendo E pega os seus Vem tudo bloqueado Porque colocou dinheiro Em água irregular Quem não está regulamentando Então Isso Tem que chamar Também Esses órgãos Para a mesa Para que nós possamos Negociar Para dar tranquilidade Ao gestor Ter coragem De resolver o problema Do Brasil Então se colocar lá Que tem que ser regularizado Não vai acontecer nunca E vai colocar em risco O prefeito Que vai acontecer isso Então eu sugiro Mirna Além de Reforma Ampliação E construção Se eu passar 15 mil reais Para o Gilson Ele resolve Metade do problema Do jeito que você Coloquei Resolve metade Do problema Da construção Do Brasil 15 mil Só 15 Nós gastamos Quanto? Mais de 100 mil Para resolver Então a proposta Que eu tenho Que faça um grupo De trabalho Sabemos Nós estamos No final De governo Mas esse problema É um problema De estado Não é de governo Para que nós Podemos efetivamente Efetivamente Fazer com que isso Sobre uma realidade Não colocar somente A questão da reforma Reforma, ampliação E construção E limitando Para 15 mil reais O valor Que possa ser Concebido E o Gilson Quero parabenizar Porque até Tenho coragem A gente tem Várias cidades A sua Aqui em Brasília É diferente O Acre é diferente Manaus É diferente Mas são soluções Diferentes E mesmo também Em cada local São várias soluções Diferentes E essa ideia Tem de ser levada Comprada pelo Ministério E nesse sentido No sentido Que nós Com essas ideias Questão de 150 metros quadrados 70 metros quadrados O problema É resolver o problema Da moradia E com essas experiências Exitosa E eu tenho certeza Mesquinhas Que só causam Problema de velocidade Nós temos que ter coragem De falar isso E isso tem que acontecer Dentro dos nossos conselhos Eles são os responsáveis Por isso E não O Tribunal de Contas Ou o Ministério Público Ou a Secretaria de Gestão E Território Em Brasília Meu irmão e amigo Tiago Ou quem quer que seja Nós temos que ter coragem De fazer isso O Ministério das Cidades Não tem a menor competência Ou o Caixa Econômica Federal Para chegar lá E falar assim Não, tem que ter a laje Meu Deus A laje faz a casa Ficar muito cara Isso é uma loucura Não porque o PBPGH Falou assim Que tem que ter vidro laminado Na periferia Meu Deus Não dá Nós temos que Veja bem A casa que ganhou O maior prêmio do Brasil Feita Para a dona Foi no escritório de São Paulo Que ganhou A dona Dona Dalva Que é uma empregada doméstica Foi o prêmio Que ganhou O maior prêmio do Brasil E depois Ela ganhou o maior prêmio Do mundo Não seria aprovada Pela Caixa Econômica Federal Gente Nós temos que ter claro isso Senão a gente não vai A lugar nenhum Veja bem Aqui não vai nenhuma crítica pessoal A ninguém Seja da Caixa Seja do Ministério Seja da Secretaria de Gestão Território Ou da própria CODAB Mas nós temos que rever tudo isso Senão a gente não vai atender As necessidades das pessoas Então Temos sim que conversar com os russos Temos que Deixar de nos considerarmos Os sabidos Tem institutos de planejamento Que se consideram Os sabidos Nós não vamos chegar a lugar nenhum desse jeito Nós temos que ver a realidade E volto a dizer É muito bom que o país Não tenha dinheiro Para a gente discutir essas questões E passar limpo o país Mas eu tenho certeza Que a população está de olho nisso tudo E é uma questão de tempo Para a gente retomar essas realidades Eu acredito muito nisso Acho que é o seu nome Ricardo Agora é o Ricardo Depois a Marcela Você é a Marcela? Ali Aline E depois Acho que é você Por favor, apresente o nome Bom dia Sou Ricardo Araújo Conselheiro federal do CREA Pelo Estado do Acre E também secretário de Cidades do município de Rio Branco A minha pergunta vai principalmente Para a questão do cartão reforma Que a gente sabe que é uma boa ideia Tem um lado valoroso Mas que vai precisar De uma parceria É o que a gente está tendo no município Que é a questão das ERTs Em caso do CAL, ART E nossa do ERT Agora pergunto Com os preços elevados Como secretário município Eu não tenho Por exemplo, para 2 mil unidades Fazendo 2 mil cartões Eu precisaria ir em torno hoje No CAL De aproximadamente 280 mil reais Para poder fazer o cartão As ERTs No caso do CREA A gente já tem o ERT social Cairia para 3,50 E é onde que a gente está fazendo Sem contar com os problemas cartoriais Que a gente está passando Eu acho que a gente precisa Estar revendo isso a nível de Brasil Os cartórios Criar junto aos tribunais de justiça Essa valorização também Para que a gente possa ter A questão da regularização Tanto ela fundiária urbana Quanto a da moradia Eu sempre digo São duas leis E o Zezé Que é o que ele sonhava Eu tive o prazer de conhecer Trabalhar alguns projetos O que eu vi foi isso Ele queria o SUS A engenharia pública Nada mais é do que o SUS Onde a gente tem Que pagar o nosso profissional Os estagiários das universidades Então eu acho que o ministério Precisa estar com esse foco Para o município Dizendo que o Brasil O Brasil não é formado por um Brasil São por Brasis Como o nosso amigo Não adianta fazer um pé direito Que é bom lá para o Rio Grande do Sul Que com dois metros e vinte Onde eu tenho uma casa Um calor no Rio Grande do Acre Eu preciso de um pé direito No mínimo de três metros e vinte Isso é o Brasil São as formas diferentes Que nós temos que ter Para cada estado Para cada região Ao meu nobre amigo Gilson Eu gostei muito da sua apresentação Eu quero ter mais contato Porque eu acho que a gente tem Que levar isso para todo o Brasil Eu digo para você Lá no Acre Eu fui vereador lá uma vez Pela engenharia Eu fui eleito pelo movimento Da engenharia E a gente conseguiu aprovar A lei da regularização fundiária urbana Onde hoje eu posso dizer Que o município de Rio Branco Diretamente nós já entregamos A queda escritura pública A 15 mil famílias Isso é uma vitória Da engenharia Eu sempre falo para qualquer um Desculpe os advogados Os médicos Mas eu acho que os engenheiros Os arquitetos São mais importantes Para a sociedade Do que o médico E do que o próprio advogado Porque é o engenheiro É o arquiteto Que vai planejar Quando a gente fala De saúde pública Nós estamos falando De que? Saneamento básico Quando a gente fala De escolas Com acústica É o engenheiro É o arquiteto Que planeja isso Nós temos que ter Essa convicção Deixar que os órgãos De fiscalização Eles entendem Que a engenharia Ela precisa ter asa Para criar Eu já sempre falo isso Em qualquer lugar que eu vou Eu fico triste Quando eu vejo Um concurso público Para engenheiro Para arquiteto Com valor de 2.500 reais Enquanto que Para um policial Rodoviário federal Da área de Eu estou falando Na área da minha Engenharia rodoviária Eu fico triste Quando eu vejo Um policial rodoviário Não tenho nada contra eles Quero que eles Tenham Mas ganhando 17, 18 mil Enquanto um engenheiro profissional Ganha 2 mil, 3 mil reais No concurso de 5 mil Eu acho que isso não pode Mais ser uma realidade Porque somos nós Que vamos promover Essa mudança A você Gilson Então eu digo o seguinte Eu quero essa troca Porque eu acho que você Tem um trabalho aí Muito grande E eu queria entender Também mais profundo Como você faz Lá nos bairros periféricos Como é que você faz Essa parte de urbanização Como é que você consegue O recurso Porque isso aí tem que ser Dinheiro Dinheiro de financiamento Que tem para fazê-lo Lá no Acre A gente teve alguns convênios Como a nossa colega Lá do Acre falou Nós temos Através lá de Depasa Que é um órgão que faz Os projetos E depois a gente entra Com a regularização Geralmente Onde nós atuamos Com a lei que nós fizemos É a lei Que a gente pode atuar Nas áreas que a gente Eu não chamo de invasão São áreas que foram Ocupadas No interesse lá Social foi feito Então eu acho que isso Que é importante Que você está fazendo Levar isso para o Brasil inteiro E principalmente Para os nossos políticos Que eles tenham Essa conscientização Que a gente precisa Dar legalidade para o pobre Não adianta dar legalidade Para o rico A gente precisa fazer isso Então você está de parabéns Eu só tenho aqui Dar meus parabéns a vocês E dizer Precisamos continuar Essa luta juntos Para que a gente possa Ter um Brasil um pouco melhor Obrigado Boa tarde a todos Eu sou a Alane Sou arquiteta Por formação Nesse momento Estou secretária De urbanismo Da Prefeitura Municipal De Limoeiro do Norte No Ceará No Ceará Há seis meses É uma secretaria recente E assim As questões que eu quero Por aqui são muitas Acho que vou ter que fazer Aqui uma seleção Nesses seis meses De secretaria De urbanismo Criada A propósito De uma Política Da Secretaria Das Cidades do Estado Do Ceará Que envolveu Desde a elaboração Do novo plano diretor Combinando com outras Políticas Mais pontuais O gestor O nosso gestor Sentiu a necessidade Da criação Dessa secretaria Para a qual Me chamou Para esse desafio Eu comungo Com muitas Das coisas Expostas Pelo arquiteto Gilson E o que é que eu Assim O que é que eu posso dizer Sobre uma cidade Do interior Do Ceará Com cerca De perto De 60 mil Habitantes Dos quais 33 mil Residem na zona Urbana Na sede do município O plano diretor Atual Seja o novo Que está em tramitação Na Na câmara Para brevemente Entrar em Em vigor Ele não reconhece Realmente A periferia Eu me deparei Com uma cidade Para legislar Para uma cidade Para começar A fazer o controle urbano Para começar A tentar fazer Alguma coisa De ordenamento urbano Que nunca existiu Na cidade E me deparei Com um plano diretor Que não reconhece A grande área Da periferia Que existe Dentro da cidade Um plano diretor Que diz que o lote Mínimo São 7 metros Por 25 E eu tenho N Situações Na periferia Que o lote Chega a metade Disso Daí eu ponho As seguintes Questões Como Como atuar Quando Como diz Áreas regularizáveis Eu pergunto Regularizáveis Em relação ao que Ao plano diretor Da cidade Não é Ou se regularizáveis Em relação A que parâmetros Essa é uma dúvida Nossa Minha e da colega De assistência social De assistência social Que veio Fiz questão de trazer Comigo Para ela Acompanhar Essa realidade Que o trabalho dela Também é muito importante Outra questão pertinente A colega ali Falou da área de risco Ocupação De áreas de risco Eu aqui vou remeter Outra questão Que é bem presente Lá na cidade Ocupações em áreas De APP Gilson Uma grande Mala urbana Da cidade Consolidada Talvez Talvez Eu arrisco Que grande parte Até O núcleo Da cidade Original Anterior A elaboração Do Código Florestal Que criou As APPs Está E grande parte Dessa área Que sobrepõe A APP A área de interesse social São bairros pobres Estão se sobrepondo Se eu for levar Aquela situação Da legislação Nua e crua O Código Florestal Pela largura Do rio Pela calha Do rio Eu teria 200 metros De APP Sobrepondo Essa área urbana Nem consigo dimensionar Nesse momento Quantas famílias Estariam dentro Dessa área Eu poderia atuar Nessa área Com a assistência técnica Com a área Em habitação De interesse social Seria viável O ACMAS O órgão Ambiental do Estado Diz que não Mas então O que a gente faz Com esse pessoal Tem como remover Esse monte de família Não tem A gente abandona Diz que não pode fazer Assistência social ali É uma questão Bem premente Que até o momento Está sem resposta Outra questão Bem premente Também é assim O déficit habitacional Na cidade E as respostas Dos programas Que levam A construção De casa No Minha Casa Minha Vida Não atendem A demanda Então o que que acontece Na verdade hoje A pessoa que recebe Uma casa do programa Ela rapidamente Ela subvide Aquela casa Em duas ou três unidades Quase 100% Das habitações Hoje aconteceram Isso ou vão acontecer Porque a família Eu vou pedir Para você concluir Porque a gente Tem um prazo Até meio de 45 Tá bom Pronto Só esse último ponto Então assim Acontece que Os conjuntos Habitacionais Que conseguem Ser implantados Rapidamente Se alteram Voltam a se confundir Com a periferia Voltam a ter um aspecto De periferia Porque essas unidades Habitacionais Se redividem E se transformam Em outras habitações Que talvez Precisassem Numa política De assistência técnica Voltarem a ser alvos De assistência técnica Porque vão ter Os mesmos problemas Que as habitações Da periferia Que não receberam Habitação social Tem Então a gente Está fazendo casas Entregando E criando Os mesmos problemas Que as periferias Que não recebem Casas Tem As outras questões Ficariam para um outro momento Obrigada Mariana Olha Eu acho que a gente Pode encerrar as inscrições E aí eu chamo Todo mundo Que está inscrito Para o próximo bloco Eu sou a Marcela Sou arquiteto Da Prefeitura de Limeira Respondo atualmente Pela pasta De habitação E estou aqui hoje Com a diretora De desenvolvimento habitacional Que é a Adriana Esse já é o terceiro Seminário de assistência técnica Do CAL Que a gente comparece A gente teve no Rio de Janeiro Em São Paulo E na linha Do que vem aparecendo Dentro do CAL A gente vê O financiamento Da assistência técnica Sempre através Da organização De sociedade civil E ao contrário Lá em Limeira Assim como aqui No Distrito Federal A gente tem Uma estrutura institucional Montada A cidade tem 300 mil habitantes E a gente tem Uma equipe Grande De arquitetos E engenheiros Em torno de 40 profissionais Alguns desses Atuando diretamente Em assistência técnica E desde os anos 90 Isso vem acontecendo Na cidade De maneira institucional Há uns 3 anos Mais ou menos E eu queria Fazer uma pergunta Para o Gilson Porque ele coloca Que comecem a fazer assistência Que o recurso vem E o recurso até agora Não apareceu Então Só para entender Se esse recurso Que você se refere É do governo É recurso próprio É recurso de repasse Ou são recursos Que podem vir Através de parcerias Agora pelo terceiro setor Essa é uma pergunta E a outra questão É relativa À questão À questão do projeto E do acompanhamento Da obra Então Quando a gente tem Lá uma aprovação De projeto A gente acaba indo Pelo mesmo direcionamento Que o cartão reforma Hoje dá Que é Atuar em núcleos Regularizados Ou regularizáveis Com recolhimento De RRT É tudo dentro Da formalidade Ou da possível Formalização E a gente tem A dificuldade Não no projeto Que é uma coisa Mais Tem um tempo Para isso acontecer Mas no acompanhamento Da obra Até pelo timing Que a própria Mirna apresentou Com isso A responsabilidade técnica Lá atrás Ficou assumida Recolheu A RT De direção Daquela obra E isso Acaba impactando No que foi trazido Aqui hoje Com relação À mão de obra Nos anos 90 A gente vê Que aconteceu Muito a questão Da autoconstrução Do mutirão Hoje em dia Essas famílias Elas contratam Mão de obra Muito desqualificada Para realizar Essas obras E a gente tem Essa dificuldade De ter O arquiteto Ou o engenheiro Responsável Pela obra Fazendo o projeto E fazendo o acompanhamento Muitas vezes Descompassado Com relação Ao tempo Da obra E tem uma mão de obra Desqualificada Que muitas vezes A família Tem o aporte Sim Para colocar dinheiro Nessa mão de obra Mas ela acaba sendo Esse dinheiro Investimento da família Acaba sendo perdido Em função Da má qualidade Da obra E aí a gente Acaba tendo que atuar Até por outras frentes Dentro da Secretaria Da Habitação Para reconstruir Algumas situações Que foram muito De risco Mas voltando A falar Dessa questão Do financiamento Da mão de obra E por fim Como que se daria Esse financiamento Da assistência técnica Através do cartão Reforma Essa é a ideia Acho que Do seminário hoje Mas é entender Se isso seria Pelo repasse E a administração Pode operar Diretamente nisso Como acontece Na situação De Limeira Ou seria através De parcerias Com a sociedade civil Seriam essas as perguntas Obrigada A gente encerrou Esse bloco E a gente tem mais um Com três inscritos E a gente encerra Com relação A RT E a RT Que foi colocada Aqui por Algumas pessoas A gente tem Conversado A gente tem conversado Com o Cal E Confia Sobre a questão Das RTs Coletivas O Cal O Cal Já tem Essa previsão O Confia Está trabalhando Também na questão Dos convênios Para gratuidade Da RT Para a população De baixa renda Então, essa é uma agenda Que está sendo tocada Lá pela Secretaria Nacional De Habitação Para a questão Do cartão Reforma Com relação Aos problemas Que a colega Da Prefeitura De Limoeiro Do Norte Colocou Na verdade O Minha Casa Minha Vida Ele desonera Muito o município Na hora de Contratar o empreendimento Então, assim Minha Casa Minha Vida Empresas Ou Minha Casa Minha Vida Entidades Em especial Ou Empresas A instituição financeira Contrada aquele empreendimento Diretamente no município O município Ele não precisa Licitar a obra Ele não Não precisa Fazer gestão Da execução da obra Mas ele precisa Atuar na questão Da aprovação do projeto Da seleção da demanda E do trabalho social Então, se esse cuidado Todo For feito No momento Da proposição Do contrato Do empreendimento Se o município Tiver trabalhado Na aprovação Daquele projeto De forma adequada Ao que ele quer entender E Da população Que ele quer atender E do ordenamento Do seu território Muitos dos problemas É que hoje A gente convive Na pós Pós-ocupação Dos empreendimentos Do Minha Casa Minha Vida A gente não teria A questão da seleção Da demanda Também Que é um ponto central Para o programa A gente tem que saber Que tipo de público E que tipo De perfil Se adequa mais Para além da renda Naquele empreendimento Que está sendo proposto Muitas vezes Um empreendimento De casa Ele é mais adequado Para um tipo De população Do que um empreendimento De apartamento Então esse tipo De olhar A prefeitura Tem que fazer Especialmente A questão Do trabalho social Que é um trabalho Que tem que ser feito Com a família Logo após For identificada Que é ela Que vai para aquele empreendimento Então você sai De um cadastro amplo Aplica critérios Às vezes o município Precisa chegar A aplicar O sorteio Para aqueles Que são iguais Que juntam Reúnem A mesma quantidade De critérios Sociais E aí A partir do momento Que se definiu Aquela seleção Da demanda E o programa Foi antecipando isso Nos primeiros momentos A seleção da demanda Era feita lá no final E a gente trouxe A obrigatoriedade Para ser feita antes Justamente Para que a prefeitura Tenha oportunidade Com o trabalho social São recursos também Que são repassados Via convênio Para o município A trabalhar Com aquelas famílias Para viver Naquele novo Ambiente de moradia Que está sendo oferecido Para elas Então assim Essas três Coisas aqui Que eu falei Que é a atribuição Do município Que ele deveria fazer Se forem feitas A tempo E com qualidade Muita coisa Se mitigaria Mas a gente sabe Que o resultado Da pós-pós-ocupação Do Minha Casa Minha Vida Que a gente Tem visto Que a gente Recebe demandas Não só dos órgãos de controle Mas da mídia Da sociedade Chegam no ministério Por diversos canais A gente sabe Que tem muito problema Tem problema De repasse Da unidade De forma ilegal Tem aquela família Que recebeu A unidade Mas chama Uma outra família Que estava no interior Em outro município Para se juntar Ali na expectativa De receber Mais uma unidade Então assim São problemas Que a gente Sabe que existem Mas que Esse trabalho De acompanhamento Que o município Teria que fazer Eu acho que Pode mitigar muito O problema Em relação Ao colocado Pela colega Lídia Limeira Na verdade O cartão reforma Ele repassa O recurso de assistência técnica Para o município O município É que vai ter que estruturar Esse trabalho Com a população Que for ser atendida Então assim Quando a gente Divulga A lista De propostas Selecionadas Tem lá Um conjunto É um valor Destinado aos cartões Um conjunto Uma quantidade De cartões E um percentual Correspondente A 15% Do valor Dos cartões Para assistência técnica Que quem vai receber Esse recurso É o município E vocês vão licitar Por credenciamento Ou seja como for A contratação De uma empresa Para prestar Esse serviço Para vocês O recurso Ele não pode Pagar O servidor público Ele não pode Pagar O carro Da própria prefeitura Para ir no local Mas ele Na medida Que a prefeitura Contrate Esse serviço Com terceiros Esse valor É para cobrir Esse custo Acho que é isso A questão da baixa Qualidade Da mão de obra A assistência técnica É justamente Para tentar Mitigar Esse problema Da contratação De um executor Ruim Na medida Em que A assistência técnica Contratada pelo município Que tem uma equipe mínima De arquiteto Engenheiro Assistente social A família Tem que ser orientada Para buscar Uma mão de obra De melhor qualidade E se ela não tiver É só o acompanhamento Da execução Que vai poder Ajustando Esse desempenho Desse profissional Acho que é isso Ricardo Essa questão Dos problemas Cartoriais É séria A gente tem que agir Mesmo E Temos que Entender Que as famílias De baixa renda Não podem pagar cartório Não Não tem dinheiro Para isso Ela tem que comer E Tratar de outras questões E não é possível A questão Da continuidade Eu acho Que é essencial Mas a questão Da continuidade No Brasil Nós sabemos Que ela não acontece Em nada Nada Por quê? Porque nós tratamos Nossas políticas Como política de governo E não política de Estado Então em tudo Que a gente faz A gente tem que preocupar Com essa continuidade Só que eu entendo Que No momento em que a gente Mostrar para a sociedade O que quer dizer Nosso trabalho Essa continuidade Vai acontecer Eu vou dar um exemplo Pequenininho Nós Em determinado momento A gente precisou tirar Precisou não A gente quis tirar Aquele posto De assistência técnica Da loja Para ir para aquele Container bonito Com ar-condicionado E etc Que é o nosso posto atual A população A população pulou Virou uma confusão Isso foi em nível De governador Que nós estávamos tirando O atendimento Da CODAB Para a população De baixa renda Nós tivemos que ir lá Explicar para as lideranças Para a comunidade Olha não A gente está tirando Dessa loja Aqui Mas ele vai para esse posto Aqui Ah bom Então a continuidade Eu acho que no momento Em que as lideranças A comunidade Entende o que a gente Está fazendo E é muito mais rápido Do que eu pensava Isso Começa a acontecer Eu Minha gestão Termina agora Dia 31 de dezembro Pode ser que na próxima A gente fique ou não Mas Essa questão É a população É que vai dar Essa continuidade Basta Eles conseguirem Entender Qual é o nosso trabalho Eu concordo sim Que nosso trabalho É mais importante Que dos médicos E dos advogados Até porque Ou não pode Não pode Não pode Não resolve O problema de ninguém A gente tem que resolver Aquilo que pode A questão Dos planos Alani Plano nenhum Reconhece a periferia Porque A periferia Não participa De verdade Das audiências públicas Por falta De informação Quando você fala Em densidade Você precisa ter Algumas informações Técnicas Que só Arquiteto Engenheiro Geógrafo Sociólogo Tem Isso não quer dizer Que eles não tenham Uma sabedoria popular Muito maior que a nossa Senão as nossas cidades Não estavam construídas Já que a gente participa Arquiteto mais Engenheiros De 24,8% Do que é construído Da área construída Então o nosso país Não é feito Na normalidade Não é feito Na formalidade As periferias Não participam Dos nossos planos Nossos planos São planos Que ficam na gaveta Por causa disso É lógico Existe um lema Menos a 4 E mais a 0 É lema Isso é lema A 4 lá Ó Cheguei na Cotab Tinha divisórias Eu tirei Todas as divisórias E é lógico Que o cara Falou Vamos tirar das diretorias Depois a gente tira Da sua sala Que é presidente Primeiro da de presidente A minha sala Não tem divisória E até hoje Depois de 4 anos Eu ainda estou derrubando Porque saia um Memorando De uma diretoria Para ir para outra Você entendeu Agora não precisa Do telefone O cara fala diretamente O problema da burocracia Que destrói Os nossos órgãos públicos A questão das APPs É lógico Que Elas são Exigência Que elas sejam protegidas Mas a APP Depende do lugar A APP Se for lá No meio da Amazônia 300 metros Aí Dependendo da pressão Da cidade Ela vem diminuindo 300 Não, mas 200 pode Não, mas aí é o seguinte Eu preciso de 100 De 100 passa para 30 De 30 passa para 15 Em Curitiba Você Encobre o Rio Então a APP É uma coisa assim Depende da pressão política É lógico Que nós temos sim Que dar solução Para todas essas questões Solução técnica Não existe Solução técnica Se dá para tudo Eu sempre falo O cara sai da França Passa embaixo do oceano E chega na Inglaterra A China Produz cidades No meio do deserto Para resolver o problema Assim nós produzíssemos Cidade no meio da Amazônia Para não criar problema Para as nossas cidades E fazer 30 quilômetros Para atingir o Minha Casa Minha Vida E fazer infraestrutura para isso São 40 anos para pagar esse preço Então é lógico que tudo isso É uma questão de tratar com mais seriedade O financiamento institucional Que o dinheiro vem É verdade que o dinheiro vem Eu acredito Quando a gente monta o nosso escritório A gente não tem trabalho Aí o trabalho chega O dinheiro vem No caso nosso Por exemplo Nós desenterramos um contrato Esse que fez o Sol Nascente De 2007 Eu não estou falando de gestão passada Eu estou falando de gestões passadas Por que não acontecia? Por que esse dinheiro não saiu da gaveta? Porque a hora que eu ia fazer a rua Tinha uma casa no meio E aí ele entrava com uma liminar O projeto tinha 3 mil unidades Para ser relocadas Ele falou Não, não vamos Não, mas se a gente mexer nessa rua aqui A caixa não paga Eu falei, desculpa Nós vamos mexer Vamos mexer sim em todas as ruas Tinha uma rua que derrubava 400 casas Eu falei, essa rua tem que sair daí Não pode mexer num projeto Eu falei, que não pode mexer num projeto Isso não existe O projeto é feito em função da cidade Não a cidade em função do projeto Juscelino Kubitschek Tinha uma caneta Como presidente da república Fez Brasília Conseguiu fazer Porque ela foi construída em dois anos Senão não conseguia Nem como presidente da república Então, as cidades são Os projetos são feitos em função da cidade Não a cidade feita em função do projeto Essa coisa de você fazer um projeto Para depois, daí um ano Fazer Aqui em Brasília É uma semana Imagens da Terra Cap De 15 em 15 dias Não servem para a gente Nós trabalhamos com drone São dois dias De sexta Para a segunda Foram construídas Aqui em Nova Petrópolis É só ir lá ver 48 casas Grilagem De lote Sabe como é que a gente faz lote aqui? A gente limpa com a GFIS E fica um Até a outra família chegar Porque em dois dias Eles são ocupados pela grilagem Então, eu não tenho dúvida Que o dinheiro vai vir sim Mas se houver uma decisão Séria Para poder Resolver algumas questões Em 340 Relocações que nós fizemos Nós não tivemos Uma Ação jurídica As pessoas Aquelas meninas ali Aquelas pessoas ali Foram lá Conversaram com os donos da casa E falaram Olha, sua casa vai ser removida Você vai mudar Para esse lote aqui E vai ser removida Por causa disso Disso, 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 disso Junto com as lideranças As pessoas entendem É um diálogo Que tem que acontecer Todos os dias Mas se elas não estivessem Lá na ponta Todos os dias Ia ser mais um Não Isso é uma ação do governo Que vai tirar a minha casa É diferente Tem que ser uma relação De proximidade Intimidade É o médico da família É o médico da família Se não for assim Não acontecem Essas ações De assistência técnica A ação é muito É lógico que nós teorizamos Vamos fazer primeiro A fossa Depois o sumidor Não, nós entendemos Que a gente tinha que primeiro Fazer uma ação urbana Onde as pessoas Ficam lá 24 horas Para elas entenderem Que não era mais um governo Que chegava e ia embora Chegava e ia embora O pessoal sabe Projeto proposto na sede Não é apresentado É lá no posto De assistência técnica Onde está As lideranças Acho que é isso Assim Questão de dinheiro Ninguém precisa preocupar mais A Mirna vai chegar lá No ministério E vai falar para o ministro Aquelas 100 mil Aquelas 10 mil Unidades habitacionais Que o senhor ia fazer Você vai me repassar o dinheiro Vai tirar da outra área Vai repassar para mim E eu vou fazer 100 mil melhorias Eu vou atender 100 mil famílias Em vez de atender 10 mil Então esse negócio de dinheiro Não precisa preocupar mais Então a gente vai para o último bloco Aí a gente tem dois inscritos aqui Acho que você e você E depois o Godoy do Cal Que estava aqui Já até na minha listinha Bom dia Sou engenheiro civil João Luiz Colares Sou conselheiro no Rio Grande do Sul Conselheiro no Conselho das Cidades Do Estado do Rio Grande do Sul Conselheiro no Conselho de Habitação Da minha cidade Montenegro Conselheiro no plano diretor Da minha cidade também Engenheiro civil E atuo nessa área De Habitação e Interesse Social O que me chamou a atenção Na palestra do Júlio Soli Foi a relação da densificação Das unidades E aí me chamou a atenção De que essa densificação Na maneira proposta Lott já disse Eu pretendia 6 por 10 Ou não? Só um pouquinho 3 por 9,5 2 vezes 3 por 9,5 Dá 30 metros quadrados Ou seja, um pouco menor Que um container Se essa fórmula E pelo que eu entendi Isso foi apoiado Em função do custo De infraestrutura O custo de infraestrutura A gente sabe Que ele é muito menor Do que o custo Da edificação Então E esse custo se dilui Quanto mais eu densifico Verticalmente isso Sem sacrificar Uma área muito reduzida Para aquela família E acho que ainda Continuamos cometendo O erro do passado Que é de continuar Fabricando o mesmo Número de sapato Independente do tamanho Do pé que o cara tenha E a habitação Interesse social Eu acho que continua O mesmo princípio De habitação É conforto É solução É funcionalidade Então a habitação Tem que ser funcional Eu tenho que A minha família Tem que funcionar Dentro dela E a minha família É diferente da tua Que é diferente da dele Que é diferente Da outra do vizinho Mas não estou vendo ainda Uma ênfase E uma luta Para que a habitação Interesse social Comece a ser projetada Para as famílias Que vão habitar E não só para um tipo De família E as outras Que se adaptem A unidade habitacional Tipo assim Se o quarto É casa com dois quartos Quarto de casal Quarto de menor Se o cara tiver dois filhos Ele ocupa o quarto de casal Se tiver quatro Ele troca com o filho Ele vai para o quarto solteiro E bota os filhos no quarto de casal Porque dá para botar os quatro Cinco beliches lá Então dentro desse processo A pergunta é essa Quando e de que forma A gente começa Ou vamos começar A alterar Esse objetivo De prover habitação Ainda mais a habitação Interesse social Buscando uma melhor qualidade E acho que concordo com o senhor O déficit que nós temos maior É qualitativo É de qualidade da habitação Porque morar Todo mundo mora Fora os que estão morando na rua Então o déficit maior É déficit qualitativo E também o risco De condenar Essas áreas Que estão sendo feitas Com lotes mínimos De 125 metros Que é o que prevê a legislação O lote mínimo É 125 metros Se nós não estamos condenando A eternamente Aquela região Permanecer do jeito que ela é Ou seja Sem nenhuma perspectiva De desenvolvimento Além disso Porque na hora que você gravou O lote de 125 Ali Acabou Não faz mais nada Nem para cima Nem para os lados E eu acho que tem um erro Muito grande Na saída de Porto Alegre Fizeram um loteamento Que era chamado Vila dos Papeleiros Que era sobradinho Dois dormitórios em cima Sala, cozinha embaixo E um pátiozinho E esqueceram A meu ver Eu sempre brinco com isso E gosto de usar esse exemplo Esqueceram De prever Onde é que o papeleiro Ia guardar o dinheiro dele A poupança dele Então aqueles pátios lá Viraram uma montoeira de papel Que é só tu riscar um palitinho de fósforo ali Que pega fogo em tudo de novo Porque o dinheiro do papeleiro É o papel É o que ele guarda Essa é a poupança dele É o que ele dava para casa Então não foi previsto Onde é que ele ia guardar o dinheiro dele Faço essa brincadeira Dentro desse processo E como o senhor está Na frente de uma De um Órgão de habitação Se dentro desse órgão Existe uma política Para mudar esse conceito Para que a gente possa Realmente passar A projetar Habitação funcional E confortável Para as famílias E não para um tipo só Não para um tipo só de família Era isso Bom, meu nome é Verônica Lago Sou arquiteta urbanista de Minas Gerais Associada ao IAB Ao SINARC Bom, a minha pergunta é bem objetiva Gilson, eu também sou uma sonhadora Anotei o nome que você deu Sistema Único de Assistência ao Direito à Moradia Sou uma sonhadora com isso E a minha pergunta é bem objetiva Você conhece Eu faço essa pergunta Inclusive aqui para conselheiros E presidentes de Cal Conféia, Creia Algum projeto Nesse momento Em andamento Porque eu não consigo ver A criação do sistema Que não seja através de uma lei Assim como o SUS Talvez Que tenha Referenciado A vinculação do dinheiro E que possa Propor isso ao país inteiro Conhece algum projeto Sendo elaborado Por algum grupo De vinculado Ou conféia Ou cal Ou creia IAB Bom, quase boa tarde Estou roco Gilson, mais uma vez Parabéns Como ex-morador aqui do UDF Pelo trabalho Já conhecemos há muito tempo Do COZU E tudo mais Olha para o nosso Gama Eu sei que chegou até o Vizinha Santa Maria Mas o nosso Gama Pede socorro E segura a Bruna Não sei como é que você deu conta Mas segura Porque é um terror aqui Agora Cadê a Caixa Econômica Federal Que deveria estar aqui Hoje Cadê o braço financeiro Do Ministério das Cidades Ou ela vai estar à tarde Ou fugiu da raia Me desculpe Eu sou mineiro Meu nome é Godói Conselheiro Federal Do CAU-BR Representando Minas Gerais Com muito orgulho Se não me engano A Fátima Cor mineira Não é isso? É isso? Acabou chapa Errei Então Eu gostaria de fazer Essa pergunta Porque a Caixa Econômica Federal É que tem o dinheiro Ela é subordinada Do Ministério das Cidades Mas cadê ela Aqui no Correio Eles vão vir à tarde? Será? Bom Não vou constranger também Fui ex-secretário De planejamento urbano De Uberlândia Uberlândia Hoje 700 mil habitantes Fui Duas vezes secretário E eu nunca consegui fazer O que o Gilson faz Que é poder fazer Porque eu tinha um promotor público Que falava Que tinha põe na cadeia Aí eu esperava É época de chuva Para ir lá na periferia E arrumar as ruas Patrolar Acabamos fazendo E eu respondo O processo Até hoje No justiço Colocamos água Colocamos drenagem Colocamos onde que deu Colocou esgoto Porque o DEMAI Graças a Deus É municipal Então água e esgoto A gente conseguiu colocar Em muitos Lá E conseguimos fazer Muito apoio Através de um órgão municipal De habitação Mas também É um problema certo Porque o Ministério Público Em vez de ver Com olhos mais humanos Ele vê com rigor da lei É complicado Não foi citado Comentado Atual legislação Para reformas E adequações Para acessibilidade Pelos recursos Que o Banco do Brasil Que parece que detém Eu milito há 35 anos Com arquitetura hospitalar Então essa área de acessibilidade Eu faço muito Pro bono Vamos falar de graça Por sequelados do hospital Que tem que adequar Então a gente faz o projetinho Mas é um mercado Muito interessante Para recém formado De ir na habitação E fazer essas adequações Para grande parte Dos sequelados Por AVC Por doente Que não foi falado aqui Mas para os nossos estudantes É um mercado Muito interessante Por recém formado Não só para A adequação de acessibilidade Mas de reforma Como um todo E tudo Mas para acessibilidade Tá bom? Mais uma vez Parabéns ao Confeia Ao nosso CalBR E Gilson Você está cada dia melhor Eu acabei de falar com o Danilo Nós vamos te convidar para Minas Para a gente fazer um encontro lá Depois É Que só a gente que não estava Então Depois falar contigo Para a gente acertar um lá Pelo nosso IAB Pelo local Enfim Pelo sindicato dos arquitetos Está aqui o Fajato Entendeu? E mais uma vez Gilson Parabéns 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 Ele é candidato Mas graças a Deus Que vocês estão dando conta E dando exemplo Para o Brasil Porque a gente precisa disso Só para mostrar Que engenheiro civil Engenharia Atribuição de engenheiro Arquitetura Atribuição de arquiteto Não tem que ser só empresário Não tem que ser esse povo que ganha Nós podemos acertar O que está desacertado Através de programas vitoriosos Como aqui eles fizeram em Brasília E levar para os nossos estados Porque isso não é só o zero O que já está lá há muito tempo Pode ser adequado Parabéns Bom, eu não posso responder pela caixa Também gostaríamos que eles estivessem aqui Nós convidamos O Cal e o Confia também convidaram Então, assim, não posso Agora só corrigindo uma questão Viu, conselheiro? Conselheiro, só uma questão Os recursos não são da caixa Todos os recursos que a caixa opera É como o braço operacional Do Ministério da Cidade Então, seja ele FGTS Ou FINIS Minha Casa Minha Vida Em todas as suas vertentes Com relação ao sistema Eu não conheço, infelizmente Então, o que me resta para comentar aqui É a questão da reforma para acessibilidade Está contemplada no cartão reforma É um dos pontos Tem lá um recurso Tem um limite Eu não lembro quanto era Quatro mil e poucos reais Para material, cinco mil Para reforma de acessibilidade Em relação à questão da qualidade dos projetos Esse é um tema que A gente se ressente muito mesmo O Ministério estabelece diretrizes macro Estabelece, inclusive, a gente hoje Tem uma norma de desempenho a cumprir Então, nossas diretrizes E especificações das unidades Estão associadas a esse conjunto de regras Agora, quem aprova os projetos São os municípios Os municípios não usam essa capacidade De influenciar Na hora que uma empresa apresenta Um projeto de HIS De influenciar na qualidade daquele traço Então, assim É um apelo que a gente faz para os municípios Que na hora que aprovem um projeto De habitação e interesse social Não aprovem como estão aprovando O projeto de shopping Ou o projeto de comércio É diferente Tem que ter um olhar diferente Às vezes, muito município Tem um setor de aprovação de projetos Completamente dissociado Da secretaria de habitação Então, assim, as coisas têm que também Conversar um pouco mais Dentro do próprio município No começo do Minha Casa Minha Vida Por conta desse formato de contratação Diretamente instituição financeira e empresa Nós cansamos de receber no Ministério da Cidade Um município que parecia que desconhecia Que aquele empreendimento No território dele Tinha sido aprovado O projeto tinha sido aprovado por ele Então, assim É um apelo que a gente faz Para os municípios Que trabalhem, atuem mais Na questão da qualidade do projeto E eles têm capacidade de influenciar Muito grande Nesse aspecto Bom, gente Acho que em relação a esse conjunto De últimas Perguntas Era o que eu tinha para colocar E agradeço muito a oportunidade De ter esse debate com vocês Colares No início da minha Logo que eu entrei na universidade Eu lembro de uma palestra De um sociólogo Da USP de São Paulo Que veio aqui me ensinar E Dar uma palestra aqui Ele falou uma coisa Que eu nunca mais esqueci Enquanto a habitação For um bem de troca E não de uso Vai ser difícil solucionar essa questão Então eu aprendi muito isso Inclusive com a minha professora Sueli Que está lá no fundo Enquanto a habitação For um bem de troca E não de uso Vai ser complicado Então essas Mas isso eu tenho a esperança O meu filho e a minha filha Não querem mais Nada fixo Eles não querem uma habitação Em determinada cidade Assim como não querem utilizar carro Um filho e uma filha Então eu acho que Tem uma evolução nesse sentido Que nos ajuda Principalmente A viabilizar o aluguel legal Com relação a largura dos lotes Eu acho essencial A gente pensar nisso Porque nós estamos em um país Que não tem dinheiro A largura do lote É muito determinante Pode parecer um detalhe Mas é o detalhe Que soluciona o problema Então Quando a gente pega Uma norma burra dessa Que exige que o lote Tenha 125 metros quadrados Aí a gente consegue Burlar um pouquinho Porque depois do 125 Tem uma coisa A não ser que seja Numa área em regularização Então a gente consegue Sair por isso daí Porque a norma Que diz que um lote Tem que ter 125 metros quadrados É uma norma burra O lote Na Amazônia Ele pode ser de um tamanho No sul Ele pode ser de outro Dentro da cidade É de outro As necessidades São diferentes É por isso Que a Uaravena Ganhou um prêmio mundial Colocando um lote Com 3 metros de largura Prêmio mundial Então isso tudo Tem que ser questionado Sim A cidade é viva E tem que ser Muito flexível Nossos planos Eles são Eles não deixam A cidade ser flexível E depois a gente tem Um monte de problema Em função disso O custo Da infraestrutura De um lote Com 3 metros É diferente De 6 E diferente De 9 E a altura Também Determina essa diferença Você tem Uma casa terra E o custo De infraestrutura É uma coisa Se tiver dois Povimentos É outro Se tiver três Povimentos É outro Nós temos falado Em casa sobreposta Casa sobreposta Não é apartamento Você sai da sua casa E tem acesso à rua Isso é essencial Para a baixa renda A baixa renda Não pode pagar condomínio Ela tem que trabalhar Nós temos que trabalhar isso Com certo cuidado Outra coisa Nós temos sim Que ter Casas Com um quarto Um dormitório Como temos que ter Sim Com quatro dormitórios Porque Dois e três Dois e três Dois e três Dois e três Isso não existe Tem que ser em função Da família Aqui Nós estamos com uma experiência Muito questionável Mas é uma experiência Em Santa Luzia Onde a gente faz a laje A habitação é feita junto Com a família Se ela vai ter um dormitório Se são dois Se são três Se são quatro É em função da necessidade Da família Uma família É um dado importantíssimo Nós não podemos partir De que o apartamento Tem que ter dois Três quartos Não existe Sobre o Verônica Sobre alguma Ação Que propõe o SUS Eu também não conheço ainda Eu acho que é essencial Eu acho que pode partir daqui Cal e Confia Reunir Já começar a trabalhar Nisso daí Porque eu tenho certeza Que essa pressão Da sociedade Vai fazer com isso Com que isso aconteça Urgentemente E nós sabemos Que não vamos ter dinheiro Graças a Deus Para continuar A minha casa A minha vida Muito obrigado gente Pela participação Me desculpe Que às vezes Quando a gente fala A gente tem que ser radical Eu sou um pouquinho Menos radical No meu dia a dia Do que eu coloco Nas minhas palestras Mas eu acho que é essencial A gente pintar A situação assim Obrigado